E aí Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Apertem os cintos porque agora a nossa viagem já vai começar. E a viagem de hoje é uma viagem muito interessante, uma viagem muito legal. Nós estamos recebendo aqui o Edson Boaventura, ufólogo. Ele vai estar falando para a gente um papo bem extraterrestre. Tudo sobre extraterrestre, sobre disco voador e muito mais. Eu tenho hoje como co-host o Tonho Peixoto, que está aqui do meu lado, vai apresentar comigo esse programa. E tenho também a diretora. E aí, diretora, tudo bem por aí, meu? Por aqui tudo bem. Animada para hoje? Como é que está? Bastante. Bem animada, curiosa. É. Conhecer um pouco mais aí as histórias sobre a aparição de extraterrestres aqui no Brasil. O que será que eles buscam? Por que essa paixão pelo nosso querido Brasil? O Edson vai explicar tudinho já já. Isso aí. E como é que faz aí para a galera participar? Mandar superchat? Como é que é? Vai ser bem fácil. É só você que vai estar assistindo a esse programa bacana. É só se inscrever que o chat vai ser liberado. Você vai poder mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, mandar aquela mensagem bem legal. E tem o superchat também. Ah, e tem Pix também, né? E tem o Pix também. A galera pode colaborar com o programa. Isso aí. Ah, está aí na tela. Sempre bom o Pix. Sempre bom, né, Tonho? Ajuda, né? Ajuda a pagar as contas aí do programa. Então, se você quer manter o programa no ar, já corre lá e aproveita aí. Manda o seu superchat, manda o seu Pix. Tudo isso que você colabora com o programa. E tem que se inscrever, né, diretora, para deixar o recadinho? Tem que se inscrever. Então, está bom. Então, de repente, a galera às vezes reclama porque às vezes a galera não tem conta, não consegue se inscrever para mandar, né? Mas fazer o quê? Dar uma organizadinha aí, fazer uma conta rapidinho no YouTube aí. Já era. Mostra o nosso... Pode mostrar, geral, diretora. Isso. Edson, toca aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Edson. Aqui, Tonho Peixoto. O Edson, a gente estava até brincando aqui que rolam as brincadeirinhas que é o rei do podcast, né? É um assunto muito interessante que muita gente quer saber, quer estar por dentro e já participou aí dos maiores podcasts do Brasil. Já foi a mais de 120 e está com a gente aqui nesse humilde programa, né, Tonho Peixoto? Nesse humilde podcast que para a gente é uma honra receber aqui o Edson. Eu que agradeço aí a oportunidade, viu, Fábio, viu, Tonho? E eu tenho certeza que hoje o papo vai ser bem interessante aí, né, sobre a ufologia, o fenômeno dos OVNIs, né? E como você bem falou no começo, hoje é uma viagem diferente, uma viagem intergaláctica, né? E eu já estou a bordo, já estou a bordo aqui. Seja bem-vindo, e seja bem-vindo, Tonho, também. Boa noite, Tonho. Boa noite, boa noite, meus amigos aqui na mesa. Boa noite a você que nos acompanha. Isso aí, participa com a gente hoje. Não fique no Mundo da Lua. Vamos abranger bastante... Eu acho fenomenal esse tema. É, né, cara? Porque abrange um desconhecido muito forte, muito forte, porque eu vim da igreja, né, e a galera, tipo, tinha muito esse tabu de falar de alien, de extraterrestre, e eu penso que é um egoísmo muito grande a gente achar que só aqui, só no nosso planeta, só aqui que vai ter vida inteligente, ou que vai ter vida, né? E o Edson é cristão. Sim, mas isso que eu ia falar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Eu sou presbítero de igreja. Oh! É, tá vendo? E, assim, realmente esse tabu, né, que existia no passado, ainda continua existindo, mas pouco a pouco ele está sendo quebrado, né? Porque, assim, principalmente os evangélicos, eles tinham uma cultura de que tudo relacionado a esse fenômeno era algo demoníaco, né? Sim. E, em parte, até é, em parte, até é, mas não toda a fenomenologia, né? Quando você se aprofunda nesses assuntos, aí você tem uma noção melhor, né? Deus te dá o discernimento também das coisas, para que você saiba separar o joio do trigo ali, né? Tem muito, muito fake, muita coisa na ufologia que a gente tem que descartar. Tanto é que, na atualidade, eu impunho uma bandeira de moralização desse estudo no Brasil, porque ele vinha numa queda em função de uma mistureba que fizeram aí, muito grande, de coisas que não tem nada a ver, que é viagem na maionese, e hoje a gente entra aí com um estudo mais concreto, utilizando metodologia científica. Afinal de canto, são 41 anos já dedicados a esse estudo, né? E, principalmente, tudo aconteceu aqui no litoral. Começou a partir do litoral, de Guarujá, né? Com a criação de um grupo que eu presido até hoje, que é o Gug, Grupo Ufológico do Guarujá. Ah, que legal. E aí nós pesquisamos mais de 400 casos aqui na região. Inclusive, quando eu vim pra cá, eu dei uma paradinha, fui num lugarzinho ali no Forte São João Ramalho pra gravar um vídeo, depois eu vou estar soltando no meu canal aí no Enigmas e Mistérios, e é sobre um caso que aconteceu de um pouso de um objeto voador não identificado do lado da guarita ali do Forte São João Ramalho. Isso em que época, Edson? 1970. Aconteceu com duas testemunhas, um guarda florestal, o Sr. Sam, e mais o cunhado dele, que era o Douglas. E eles estavam fazendo a ronda por volta das três horas da manhã, ali na praia, quando eles observaram um negócio preto, grande, depois chegando mais próximo, eles viram que era um objeto totalmente silencioso, sem luz nenhuma, mas preto, como se fosse uma ogiva, uma bala, né? De seis metros de altura por quatro metros de diâmetro. E aí eles passaram a ter uma comunicação telepática com esse objeto. Aí, de repente, veio um comando mental, eles foram embora. E, enfim, depois conversaram com outro vigilante lá, e o vigilante falou que realmente aquele canto ali acontecem umas coisas esquisitas. Caracas, meu! Mas tem muitos casos interessantes que ocorreram. Não sei se você já ouviu falar naquela história do... É uma lenda, né? Mas toda lenda, às vezes, tem um fundo de verdade, de que o José de Anchieta esteve aqui por essas paragens, né? Então ele vinha muito na igreja, que era uma espécie de convento, e dali ele, às vezes, atravessava para orar na Ermida, Santo Antônio do Guaibê. A gente olhando do canal ali para o outro lado, dá para ver ainda as ruínas, né? De uma igrejinha. Então é ali que ele orava. E parece que tem testemunhas que viram, numa determinada noite, ele orando ali, e uma certa luminosidade em cima. Agora, se era ovni, se era espiritual, a gente não sabe. Mas que o fenômeno misterioso aconteceu ali, porque testemunhas daquela época chegaram a registrar isso, né? Esses fatos. Sim, na época não deveria ter nenhum artefato que desse tanta luminosidade quanto eles deviam estar vendo, né? Vindo da igreja. Exatamente. Como tem muito caso ali na região do Guarujá, né? Porque a Ermida ali faz parte do Guarujá. Tem casos, por exemplo, da década de 40, de 50, 60, 70, aí vai. Então, como tem muito caso de objetos luminosos, que o pessoal chamava de bola de fogo, de boitatá, né? Bem nos primórdios, só para você ter uma ideia, os indígenas aqui da região, eles chamavam o fenômeno de emibaitatá. Que era emibait coisa, tatá fogo. E essa coisa de fogo, o José de Anchieta, ele chegou a escrever uma carta em 1560, dia 31 de maio de 1560, falando que, para o chefe dele lá, né? Para o superior religioso dele em Portugal, de que aqui no Brasil os indígenas tinham o relato desses fenômenos que eles também não compreendiam. E segundo o que ele escreveu na carta, era um fenômeno parecido com os curupiras, né? Que também é outra lenda, e que às vezes perseguia os índios e os matava, né? Ele chegou a colocar isso. Só que ninguém sabia o que era, uma bola de fogo que aparecia. Que depois no Brasil foi mudando um pouco a nomenclatura de emibaitatá para baitatá, boitatá, né? E aí... Que para mim nunca fez sentido, o boitatá ser uma serpente e chama boi. Mas é que assim, como... Agora você me explicou, agora tudo faz sentido. Eu vou te explicar. Era uma bola de fogo, ou duas, né? Porque às vezes era o olho da cobra, né? Aqueles dois olhos de fogo. Então eram às vezes duas sondas ufológicas que faziam um movimento de serpente. Muitas vezes apareciam em cima dos rios, do rio aqui mesmo, do canal da Bertioga. E aí o pessoal via aquele fenômeno e achava que era uma cobra gigante, né? Encantada. E aí virou essa lenda do emibaitatá. Já para Minas, por exemplo, Minas Gerais, eles levam para o lado folclórico da mãe do ouro, né? Que é uma bola também de fogo, onde ela pousa, teria ouro enterrado. A crendice popular fala disso, os mais antigos, né? Meu pai fala disso. Ele fala que já viu. Geralmente em pé de serra. Eles falam que a região que tem ouro tem essa mãe do ouro. Enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui tentando lembrar qual era o nome popular. Então a serpente, na verdade, era o movimento de evolução desses objetos luminosos que vez ou outra apareciam aqui no local. Ô Edson, para a gente começar aqui, já começamos, mas assim, eu queria falar logo de início desse assunto que está sendo um dos mais comentados hoje na internet, que é a cidade perdida na Amazônia, que até colocou em evolução uma pequena cidade lá do meu estado, de onde eu vim, que é Rondônia. Colocou em evolução não, né? Colocou em ascensão. Destaque, né? Isso, em destaque, que é a cidade de Costa Marques, onde tem lá no Rio Guaporé, na divisa Brasil com a Bolívia, um forte também chamado Real Forte Príncipe da Beira. Eles falam... É o forte português, né? Isso. É um forte construído pelos portugueses há muito tempo atrás, na época colonial ali. Isso. E que aí eles falam que teria aqueles subterrâneos, né? Isso. Então, mas... Mas aonde eu quero chegar? A cidade de Ratanabá, se ela existe, ela tem ligação com algo extraterrestre mesmo, igual eles apontam também? É tudo especulação dessa turma aí, que inclusive não tem credibilidade nenhuma, porque tem aquela história do Etebilu por trás. É, a gente ia chegar lá também. Então, o Etebilu é justamente essa equipe aí que tá levantando uma série de... passando uma série de informações. Eles combinaram algumas informações que são verídicas, por exemplo, você falar da estrada do Peabiru, a arqueologia clássica sabe o que é isso, né? Que eram caminhos que eram utilizados pelos provos pré-colombianos, né? E ela tem ligação até aqui no litoral também, né? Isso, a estrada do Peabiru, sim. Esses túneis, eles existem em alguma parte, mas não integrariam a América toda, é um negócio absurdo. Você pode conversar com qualquer geólogo, historiador, arqueólogo, ele vai te falar. E o mais absurdo era que eles citavam que essa suposta cidade, ela teria 450 milhões de anos. Ou seja, na época que não tinha nenhum homem na Terra, época dos trilobitas, né? Então, se perguntar pra qualquer paleontólogo, arqueólogo, né? Que entenda aí um pouquinho, vai falar que isso é mó absurdo, porque em 450 milhões de anos, uma cidade dessa teria virado pó, né? E aí eles juntam todo o mistério de extraterrestre, de coisa... Pra mim, pra mim, não passa de uma história da carochinha. Não que a Amazônia guarde segredos e restos de civilizações, realmente. Porque, de vez ou outra, são descobertas pirâmides, ruínas, né? Dessas civilizações que lá habitaram, realmente. E, por exemplo, existem índios canibais, né? Bem selvagens mesmo, que resistem à aproximação do homem branco até hoje. Sim, existe. E que pode, de repente, guardar algum segredo, alguma civilização. Agora, é muita pretensão desse povo, e aí eu vou chegar onde eu imagino que deve estar acontecendo algo desse tipo. Eles querem investidores, pessoas com grana, pra poder aportar um dinheiro pra correr atrás de um sonho. Que, na verdade, prova nenhuma eles apresentaram. E, inclusive, o IFAM, que é uma entidade reconhecida, ela, inclusive, já se pronunciou falando que isso é uma história estapafúrdia, né? É um negócio totalmente absurdo que estão falando aí. E, infelizmente, o que a gente tem por trás é a história do E.T. Bilu. Vai ver que o E.T. Bilu, ele é proveniente de Ratanabá, né? E, daqui a pouco, ele vai aparecer. Busque conhecimento em Ratanabá, né? Alguma coisa assim. Dizem que ele já cantou a pedra, né? Pra eles, né? O E.T. Bilu foi um dos primeiros a dar o direcionamento pra isso. Assim, eu não acredito nisso. Não, assim, não acredito... Na história que eles criaram. O E.T. Bilu que você tá falando, aquele E.T. Bilu da reportagem. Busque conhecimento, aquela vozinha. Isso, então. Ah, sério? Um dos cinegrafistas do Danilo Gentili, recentemente, tá no TikTok, qualquer pessoa aí pode ver no TikTok. Ele fez revelações de que, naquele dia que eles estavam gravando a matéria pra Record lá, né? Pra esse programa do Danilo, tudo. Ele deu um espoque de luz, ele fala isso, e viu que era o próprio Urandir, com umas árvores e... Ele contou isso, tá? Então, tá na internet aí, ele revelou isso. Só não revelou naquela época, porque a televisão, ela gosta de matérias sensacionalistas. Então, foi feito algo desse tipo. Mas, por exemplo, esse Urandir já foi preso, não sei se você sabe, vendia terrenos, uns negócios aí estranhos. Se você procurar na internet, você vai ver que existem algumas coisas que desabonam essa pessoa, entendeu? E aí você tem toda uma história atrelada a esse tipo de situação. Então, já nasce descredibilizado. Porque, assim, ó, eu sou bem leigo, vou te falar a verdade, porque eu sou bem leigo, mas eu sou um interessado. Isso eu sou. Mas aí, tipo assim, a credibilidade, ser como um cara estudioso, um cara sério, você não fica muito bravo? Fica puto da vida, parece um bilu da vida, ou... Tipo... Eu fico muito raivoso com esse tipo de coisa. Fico mesmo, entendeu? Inclusive, minha mulher fica puxando a orelha. Porque quando eu me exalto nos podcasts, é justamente por causa dessas... Desculpa a palavra. Imbecilidades ufológicas, né? Viagens na maionese ufológica, que não agregam nada. Só vem fazer com que a gente tenha um desmerecimento desse estudo. Gera descredibilidade, né? Gera descredibilidade, exatamente. E a gente tem aí várias coisas, né? Esses agroglifos, que não tem nada a ver, tem uma explicação, o E.T. Bilu, e outras coisas mais aí, que o pessoal fica difundindo como verdade, e na verdade não tem nada de verdade. É apenas uma ilusão. E a gente vê que as pessoas, um grupo de pessoas, eles querem acreditar. Eles não querem questionar, não querem raciocinar, discernir alguma coisa. Eles querem simplesmente acreditar. E aí aparecem esses espertalhões de última hora aí, pra justamente colocar... Se aproveitar dessa inocência, né? Não é inocência. Aqui tem gente que quer acreditar mesmo. É ignorar. A gente tem um dilema, um ditado, que eu faço parte da revista OVNI Pesquisa. Inclusive, o Paulo Brachverni mandou entregar pra vocês aí um exemplar da revista OVNI Pesquisa. Mostra aqui, diretora. É bem legal essa revista. É uma revista com metodologia científica, séria, com consultores, astrônomos, militares, professores, né? Pessoa credenciada realmente, que tá interessada, na verdade, tá interessada em trazer assuntos ufológicos mais críveis. Não história da carochinha. Então a gente fica bravo por quê? Descredibiliza. Só que de uns tempos pra cá, eu tô empunhando uma bandeira de moralizar a ufologia no Brasil. Justamente para combater essas pessoas inescrupulosas, perniciosas pra ufologia. E, desta forma, eu tenho certeza que a gente vai colocar a ufologia num patamar que ela merece. A gente nunca, talvez, chegue a uma ciência, que a ufologia se torna uma ciência, porque ela é uma paraciência. Pra você transformar algo em ciência, você teria que ter o disco voador, o ET, e reproduzir isso, porque são as regras da ciência. Mas a paraciência, ufologia, ela é bem compreendida na utilização de outras ciências paralelas, né? Então, você usa astronomia, geografia, história, arqueologia, pra poder entender, né? Química, física, pra poder entender um pouquinho melhor este fenômeno ufológico, que já ocorre desde que o mundo é mundo, e continua ocorrendo. E as pessoas têm que estar antenadas, na atualidade, nesse fenômeno. Por quê? Porque eu acredito que em pouco tempo, em poucos anos, os Estados Unidos, ou alguma potência, revelará ao mundo a existência de vida extraterrestre. A NASA deu um parecer, não deu um parecer? A NASA, teve a chefe da NASA, que ela deu uma entrevista recentemente, ela falou que em 2025, a NASA revelaria ao mundo, reconheceria, né? A vida extraterrestre. Caracas. Então, ela falou isso. Eu fico imaginando uma cientista, de repente, com uma data específica, 2025, falar algo desse tipo, com certeza ela foi contextualizada em alguma reunião, com algum tipo de informação privilegiada, que ela teve na NASA, pra poder falar algo desse tipo. Só que logo depois ela já veio, não, não é bem assim, pode ser nos próximos 10 anos, então ela já tirou o pé do acelerador de 2025, mas pode ser até 2030, né? Como ela colocou. A gente estava sabendo que tudo isso faz parte de um processo que vai acontecer de abertura, de conscientização da população. Eu ia até te perguntar qual é a dificuldade, por que essa demora? Então, a demora é justamente... Para juntar prova, para ter um... Não, é por causa da quebra de paradigma que a população mundial vai ter que ter, vai ter que ter uma mudança de consciência, de mente das pessoas, porque você vai passar de seres terrestres para seres cósmicos, a partir de uma revelação de tamanha monta. Sim. Então, isso acontecendo, e em algum momento vai acontecer, a gente percebe aí que a população tem que estar preparada. E essa preparação, ela já vem acontecendo. Pode ver que a imprensa, antes ela tratava o assunto de forma muito sensacionalista. E hoje não. Hoje já está algo mais natural e verdadeira, né? Fazendo, às vezes, um pouquinho de sensacionalismo, mas não do jeito escrachado do E.T. Bilu, que era feito antigamente. Queria até te perguntar, como é que você... Eu gosto muito de assistir Alien Enginas do passado. Tem umas coisas que eu falo, mano, só pode ser, mas tem umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, de onde os caras tiraram isso? Então, a maioria eu falo para você que eu tenho raiva desse programa, porque muitas das informações ali não são críveis, é um exagero tremendo. Em cima do Tsoukalos lá, que é o âncora do programa. E tudo é E.T., tudo é E.T. Quer dizer, a civilização terrestre não tem capacidade de nada, de fazer nada, de desenvolver nada. Eles simplesmente fecham os olhos para a genialidade da civilização terrestre, dos gênios, que a gente tem gênios, e simplesmente atribuem isso a extraterrestre, a Alien. É o absurdo esse tipo de coisa. É lógico, tem algumas coisas que eles colocam no programa que realmente é um mistério, não tem uma explicação clássica ainda. Vale a gente se debruçar um pouquinho em cima do assunto para tentar entendê-lo um pouco melhor. No passado, o History Channel tinha programas mais sérios, que tratavam casos ufológicos e tal. Naquela época era algo muito primorosa e louvável. Hoje, já infelizmente, o alienígena do passado esquece porque não é uma fonte boa de conhecimento ufológico. Não é. Ah, sim. O que você está achando aí, cara? É que tem uns caras lá que apresentam, que você olha e fala assim, não, você é um alien. O cara aparece, o cara que apresenta lá, que ele tem um... Olha o cabelinho assim, né? É, ele mesmo, a gente aparece, o extraterrestre, já acredita ali. Na verdade, eu conheci até o Tso Carlos aí, ele faz um tipo, né? Um papel já... Porque como pessoa, ele é totalmente diferente. As ideias dele, você conversando com ele, é outra pessoa. É que nem o Danilo Gentili, por exemplo. Ele tem o papel que ele faz como apresentador e tem a pessoa que ele é, que é totalmente diferente daquilo que é exigido dele fazer no programa. E do Tso Carlos, a mesma coisa. Só que, se a gente for ver, esses programas, eles fazem mais... Assim, mais malefício para o estudo da ufologia do que algum benefício. Quando eu assisto, por exemplo, uma vez me mostraram uma mesa, eu acho que era de uma pirâmide, e a mesa tinha um nível exato, tudo reto do plano, eles falaram que era coisa de alien, porque não tinha tecnologia para fazer aquela mesa na época. Aí entra o que ele falou. Aí ele olha para você e fala assim, só pode ter sido aliens. Aí você fala, tá, calma. Mas muita gente abraça. O caso do Egito, por exemplo, é algo que é explorado muito pelos escritores, pelos ufólogos, alguns americanos, como algo feito, as pirâmides feitas por alienígenas. Isso é um absurdo. Não foi alienígena nenhum que fez isso. Foi o próprio egípcio, por questões de crença, porque eles acreditavam que o próprio faraó era o deus. Então ele tinha que guardar o faraó, né? Então o faraó queria que construísse aquelas tumbas funerárias, que aquilo ali é tumba funerária. E aí, em troca de comida, que o faraó dava comida em troca, e pela crença dessas pessoas, eles entendiam que estavam fazendo aquilo para um deus. Um deus verdadeiro na terra, que era o faraó. Então eles faziam, de boa. E os engenheiros eram muito bons. Se você for no Museu do Cairo, eu já tive três vezes no Egito, visitando lá, e que eu tinha uma visão equivocada a respeito desse tipo de assunto. E hoje a gente consegue enxergar, porque tem documentos, tem ferramentas no Museu do Cairo que mostram como que os engenheiros egípcios desenvolviam aquilo. Tem até plantas de como que eram feitos os esquemas. Só que os americanos distorceram tudo. Num momento lá atrás, em que não existia internet, nada disso, então a informação corria através de livros. Então esses escritores criavam uma certa ficção em cima de tudo aquilo, e quando as pessoas liam aqueles livros, tinham aquilo como a verdade absoluta. E na verdade não era verdade. Porque a grande referência dos caras do Alienígenas do passado é o livro dos antigos astronautas, alguma coisa assim, não é? Do Eric Von Dany, que você está falando, que eram os deuses astronautas? Deuses astronautas. Então, esse livro foi escrito na década de 70, pelo Eric Von Dany, que é um suíço, um escritor suíço. Ele foi praticamente assim o escritor que deu o boom para que as pessoas olhassem para algumas evidências no passado e talvez essas evidências pudessem ter alguma ligação com os deuses astronautas. Então, muito do que ele escreveu hoje já está reavaliado ou tem uma explicação lógica pela arqueologia clássica. Mas alguns assuntos abordados no livro dele não. Aí permanecem como enigma, como inexplicado. Tem muita evidência, por exemplo, na América pré-colombiana, que eu particularmente acho que tem a ver com deuses astronautas realmente. Mas se a gente pega, por exemplo, o Nazca, já ouviu falar em Nazca? Aquelas linhas que aparecem no deserto de Okukaji, no Peru. Aí tem um macaco, um colibri, tem umas linhas geométricas. E só é visto a bordo de avião? Então, aquilo ali teve uma época que o Eric Von Dany que dizia que eram feitas por alienígenas, pelos deuses astronautas. E, na verdade, não foi feito pelos deuses astronautas. Depois ele até reavaliou o seu pensamento. Falando, ah, realmente não foram os alienígenas que fizeram. Foram os Nazcas, os índios Nazcas, que era uma tribo ali do peruana, que fizeram para chamar a atenção dos deuses. Aí sim, nessa parte eu até admito como possibilidade, como teoria, como conjectura, de que poderia ser algo desse tipo. Inclusive eu estive sobrevoando as linhas de Nazca. E quem não conhece e vê aquilo, pelas imagens, é algo impressionante. Mas se você vai lá pessoalmente e anda no deserto, você vê que é fácil fazer aquilo lá. Você pega uma vassoura, tira as grandes pedras, pedrinhas pequenas, e varre, e faz um sulco um pouquinho mais profundo. Nessa parte mais baixa, a cor da argila ou da terra ali é diferente. É mais amarelada. Ah, se destaca. Se destaca, porque não chove nesses locais. Quando chove é raro, 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 e é coisa rápida que nem... Tanto é que se você for em Lima, no Peru, você vai ver que as casas não tem telhado. Porque não chove. Não tem bueiro, não tem bueiro. E aí se der uma chuva, dá um problema. Se der um pé d'água, vai virar atlântica. Não, aí começa a arrastar tudo. Porque não chove. É deserto, é região desértica. O tempo não apagou, né, cara, essas marcas, né? Justamente porque não chove. Não tem poeira, nada. Não tem erosão, não tem nada. É, atualmente, como virou, como se fala, ponto turístico, arqueológico... É protegido, né? É protegido. Então os caras limpam, né? Dão uma tratada lá para ficar visível. Eles ganham aí alguns, sei lá, milhões de dólares aí... Para manter como está. Para poder manter como está. Para as pessoas fazerem o sobrevoo lá, fotografarem as linhas. Porque realmente é um patrimônio arqueológico muito interessante. Mas não tem nada a ver que o ET desceu lá do céu e foi lá fazer desenho. É uma das coisas que me deixa intrigado. Ou é marca em plantação, ou esses negócios. Eu falo assim, meu, eu acho que o ET tem mais o que fazer do que ficar abaixando o mato. Mas até onde essas marcações em plantação, até onde isso é real e... Olha, existe um fenômeno que é autêntico. O OVNI pode vir e pousar numa plantação. Existem muitas fotos, evidências, coletaram material que houve alterações e tudo mais. De pousos e implantações de OVNIs autênticos. Agora, esses desenhinhos que a gente vê, agroglifo, crop circle. É só você entrar na internet no... Ciclomakers, www.ciclomakers.com E aí você vai ver que lá são grupos especializados que competem entre si para ver quem que faz o desenho mais bonito, o maior, o mais geométrico. Então, tem todo um esquema. Tem que ser feito à noite por conta do sereno e tal. E para não quebrar a vegetação. E isso é feito, então, por esses grupos para competição. E depois os donos lá das chácaras, da zona rural onde tem essas fazendas, com as plantações, ainda cobram um valor para o pessoal ir lá sentir alguma coisa. Entendeu? Tem gente que sente, que diz que entra lá e vê. Só que, assim, é absurdo você pensar que um tripulante de um OVNI, que sei lá, se ele vem de algum outro lugar bem distante daqui, viria numa plantação para ficar fazendo desenho. Por que que não tem um contato direto? Exatamente. Porque o caso que, para mim, que mais chocou, é um caso em que foi enviado, né? Para... Eu acho que não lembro qual a máquina que foi, mas enviou um sinal. Nesse sinal, mandaram para o espaço, tinha nosso safabeto, nossos numerais, você sabe disso? Aí, o nosso formato, o código genético, só informação boa para dar PT, só, tipo, mano... Ó, aqui, ó, nosso DNA é assim, ó, a gente é desse jeito. Tinha essas informações, não tinha? É, você dá... Tinha todas essas informações. Aí, você manda, de repente, cai lá na mão de uma civilização que seja predatória, hostil, nós estamos lascados. De ideia de gênio. Não, é ideia de gênio. Essa foi de gênio, viu? E aí, na volta, tipo, aí falaram que eles responderam com um código muito parecido, algumas coisas trocadas, mas numa plantação X. Aí, tinha o formato do alien, tinha o código genético deles, era diferente, mas onde foi colocado o nosso, veio o outro. E que, tipo, tinha dez vezes a população da Terra. Não, os caras, os caras deu endereço, os caras deu endereço, os caras fizeram marcar o Sol, três planetinhas, a Terra mais acima, tipo, a gente tá aqui, ó. Venham, venham. Venham, tamo em promoção. Então, mas tudo isso são coisas que pode ser criado na própria mente humana, entendeu? E os caras forjar lá alguma coisa com o intuito de ganhar alguma coisa com isso. Ganhar notoriedade, vender ali cartão postal. Quando eu estive na Inglaterra, eu estive em 2002, justamente pra checar tudo isso, né? Essas informações. E aí, a gente verificou que realmente eram esses grupos que existiam ali alguns equívocos de informação a respeito desses ciclos, crop círculos, né? O círculo nas plantações lá de milho. E que era feito um comércio muito grande em cima disso. Venda de postais, sobrevoos. Tira foto, faz um cartão postal. Então, virou... É um negócio bonito, né? Tudo comercializado. Tanto é que a Honda e algumas outras empresas estão contratando os serviços desse pessoalzinho aí pra fazer na plantação seus símbolos. Seus logotipos, logomarca, tudo. É só entrar na internet que você vai ver um monte. O mais famoso é aquele do navegador lá, né? Do Mozilla, né? Do Mozilla X-Bot. Sim, o Mozilla, o próprio Windows, né? A Apple, tem um monte de coisa aqui. Caraca. Daqui a pouco eu vou pedir pra fazer um lá do Abordo. Exato, o logo lá no meio da plantação de mídia. E aí vão falar que é alienígena do planeta do Ezebillu. Os alienígenas estão plagiando o seu podcast alienígena. Imagina o podcast alienígena. Ô Edson, baseado assim nas suas pesquisas e os indícios de tudo que tem no Brasil e espalhado pelo mundo, as informações cruzam ou é diferente as aparições no Brasil, na América do Norte? É diferente? Olha, o fenômeno OVNI, ele segue um padrão mundial. Então o que você tem de pouso, que acontece no Brasil, vai ser a mesma coisa. As evidências que vai ter em outro país, na França, no Japão, na Inglaterra, sei lá, em qualquer lugar, na África, vai ser igual. Os tipos de seres também são homogêneos e obedecem uma tipologia básica que a gente tem aí. Tem os grays, né, aquele tipo alfa, corresponde a 80% dos casos, é o baixinho, cabeçudo de olho preto. Tem os betas. Tem alguns casos que falam que é mais cinza, mas também tem verde, meio esverdeado. Acho que até esse fato de alguns seres, não muitos, mas alguns casos, ter a pele esverdeada, gerou até aquele mito dos seres marcianos, que eram verdes, verdinhos, né? Então, principalmente na década de 50, 40, ali finalzinho da década de 40, se falava muito dos marcianos, né? Mas pode ter sido por conta da pele. Tem 15% que são seres beta, parecido com a gente, e 5%, que é um percentual bem pequeno, de seres bizarros, né, que tem o corpo todo coberto de pelos, seres energéticos, robôs. É, tem casos de tentáculo, embora eu fico pensando assim, esse caso de tentáculo é um único caso que existe. Então, se a gente segue na ufologia um padrão, por que tem um caso só? Tereia que ter vários. Então, aí já é algo que você fica até, será que o cara viu isso aí mesmo? Será que ele não brisou, né? Será que ele não viajou na maionese, né? Então, será que ele tinha comido uma caldeirada com bastante polvo e aí viu... Ah, deu um revertério nele. Deu um revertério, né? Então, não dá pra saber, né? Agora, quer ver uma coisa bem interessante que aconteceu aqui no litoral. Eu escrevi um livro, algum tempo atrás, que é o Alienígenas no passado do Brasil. Mas não é essa série, não. Mas o livro, ele chama, né? Alienígenas no passado do Brasil. Ele visa trazer casos com seres, né? Que aconteceram antes da Era Moderna dos Discos Doadores. A Era Moderna aconteceu a partir de 24 de junho de 47. E nesse livro eu trago um caso guarujainse, aqui do lado. Que aconteceu em 1946. Foi esse que você presenciou? Não. Esse aqui foi em 1946. Não era nem nascido. Não era nem nascido, hein? Que maldade. Não sou tão velho assim, não, hein? Que maldade. E nesse caso que aconteceu no Guarujá, a gente colocou lá gigantes de orelha pontiaguda, né? Então, gigantes de orelha pontiaguda. Tem um desenho que o senhor Antônio... Opa! Ele chegou a fazer. Deixa eu só pegar o nome dele certinho. Antônio da Silveira Bezerra. Ele deu o depoimento pra nós em 1987. E o estranho que esse ser, ele tinha uma cara de gato. Ele tinha o corpo de gente. Era um ser antropomorfo. E a cara de gato. E esse negócio que tá na mão aqui não é um microfone, que já me perguntaram. Se é um microfone, ele tava no karaokê? Não. Não tava no karaokê, não. Era uma espécie de bastão com uma luz na ponta que ele tava usando isso daí. Em outros casos já foi descrito também esse tipo de coisa. Agora, é estranho, quando eu recebi esse caso, eu deixei durante muito tempo ele na prateleira, guardado. Porque era algo absurdo. E por que eu decidi colocar no livro depois? Porque chegou um certo momento em que nós recebemos a informação de que havia ocorrido um caso também em 67, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Com essas características. Então, uma tipologia de ser humanoide, com cabeça, tronco e membros. Só que a cara era uma cara felina de gato. E aí eu mandei uma carta e conversei com vários ufólogos no Brasil e no exterior pra saber se eles tinham conhecimento de algum caso com essa tipologia. E aí fui recebendo. Então, teve em 67 esse de Itajubá. Em Iporanga, teve um caso em 96. Em 1972, teve um caso ocorrido em Santa Isabel, na Argentina. Em 1990, teve dois casos nos Estados Unidos. E assim foi. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes, algo que é bizarro, não é o ser de polvo lá, mas algo que é um pouco bizarro, ele tem casos que seguem o mesmo padrão, o mesmo tipo, em outras localidades do Brasil e do mundo. E com pessoas diferentes, em épocas diferentes. E não só isso. Se a gente for olhar o antigo Egito, você tem uma gama de deuses que são antropomorfos. E isso eu tava pensando, né? Quando eu tava estudando tudo isso, foi algo que eu fiquei pensando. Os egípcios falavam de uma deusa, chamada deusa Bastet, e tem a deusa Sekhmet. A Bastet é cara de gato, com corpo de gente, e a Sekhmet é cara de leão, felino também, e corpo de gente. Eram deuses que poderiam ser uma alegoria dos egípcios, ou não. Será que eles tiveram, em algum momento, um contato com algum tipo desse ser aí, que foi visto também dentro dessas naves provenientes do espaço? Então, são especulações, mas a gente não pode descartar. Uma coisa é certa. O que parece absurdo, na ufologia, muitas vezes é a verdade. E o que parece óbvio, e que é a verdade, muitas vezes é um fake. Então, tem que tomar cuidado. Tem que analisar muito bem, né? Tem que analisar muito bem. E ir juntando esses dados. Então, ufologia, por exemplo, uma abdução que ocorre no Brasil, as características nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, vai ser tudo igual. Na Europa, é igual. Então, é padrão. A gente sempre vai encontrar padrões, independente da época e do local onde ocorreram os fatos. Me fala uma coisa, me conta as suas histórias. Eu acompanhei num podcast que você contou, que você teve uma visão, você avistou no Guarujá, quando você era criança. Foi aí que nasceu o seu desejo ou o sonho de estudar esses assuntos? Exatamente. Em 1981, eu era uma criança, um adolescente, 14 anos de idade. Meu irmão era mais pequeno aí, 6 anos de diferença. E a gente estava assistindo televisão, como qualquer menino ali, né? Era um domingo, estava passando Silvio Santos, por isso que era um domingo, eu sei que era um domingo. E aí minha mãe saiu, era noite, para recolher roupa no varal, quando ela deu um grito lá fora, eu e meu irmão saímos para acudir lá. Só que aí a gente olhou para cima, a princípio a gente pensava que era um bicho ali, alguma coisa que estava pegando minha mãe. Mas não era, era um objeto que ela tinha visto, alaranjado, a gente passou a observar isso. Eles soltavam os objetos menores, redondinhos, pulsantes. E aí eu contei 16 objetos que desceram por baixo daquele objeto maior. Então foi algo assim... Desceu até o solo ou ficou flutuando? Assim, o objeto maior estava em cima, ele descia até um certo ponto, os dois, e aí eles saíam de dois em dois para uma determinada região. Uns foram em direção à Serra, Vicente Carvalho, uns vieram para a parte de cá de Bertioga, outros foram em direção ao litoral, Santos. Então, assim, cada dois ia para uma determinada parte. E esses eles piscavam, era vermelhinho e piscava. Já o grande, ele era alaranjado e uma luminosidade contida dentro dele. Aquilo não expandia. Só que teve um momento em que ele já estava sobre Santos, ele foi subindo assim, devagar, parou em Santos, ele aumentou a intensidade do brilho, aumentou o tamanho, não sei te falar, porque ele ficou umas três vezes o tamanho que ele estava. Aí depois ele voltou ao tamanho normal que a gente estava avistando e fez um movimento de anzol ascendente e desapareceu no céu. Nisso a gente já estava na frente de casa, olhando, os vizinhos ali apontando também, outras pessoas viram. Porque a gente morava na edícula, morava numa edícula, fomos atravessando o quintal, olhando aquilo até que chegou na porta de casa, ali no bairro do Santo Antônio, em Guarujá. Isso foi em 81. Como era um domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar no Banco do Brasil, trabalhava como menor aprendiz naquela época, e eu comentei o avistamento com um guarda da Pires, da empresa Pires, que era o Lednil do Azevedo Ledo de Mello, conhecido como Ledo, o apelido dele Ledo. E aí ele falou assim, o que você viu foi um OVNI. E até então eu não sabia o que era OVNI, nada. Aí fui me interar, ele me apresentou um grupo lá de Sumaré, que tinha um jornalzinho, que era o CPEX, do Eduardo Oswaldo Mondini, e a partir daí eu comecei a me interar a respeito desse assunto. Quatro anos depois, em 85, eu fundei o Gug, Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar o fenômeno na região. E aí nós pesquisamos mais de 400, 500 casos na região, até onde eu contei, depois eu parei de contar. Então eram casos que envolviam avistamentos, envolviam pousos, explosões de OVNI, uma explosão que aconteceu em Ubatuba, fragmentos que às vezes chegavam para a gente, na época do chupacabras, também chegou uns fragmentos. Um outro caso que aconteceu na Praia Branca, que é aqui, atravessando a Betioga, o canal aqui, você tem a Praia Branca, sobe uma... Passando a trilha do morro. Uma trilha, pega aquela trilhazinha. Isso. E aí tem uma ilha, do lado direito, para quem olha para o mar, você tem uma ilha que, quando a maré está baixa, dá para você passar. Então foi exatamente ali que um pescador lá viu um objeto desse, escutou um barulho, no dia seguinte, isso foi à noite, no dia seguinte, quando ele foi lá, ele viu a pedra como se estivesse riscada e tinha uns negócios metálicos que ele acabou coletando, depois ele cedeu esse material para nós também. Então esse caso... E que material que é esse metal? A história foi na década de 90, não lembro agora o ano preciso disso, mas foi na década de 90. Então esse eu nunca analisei. O que eu mandei analisar foi o caso da explosão de um OVNI que aconteceu em Ubatuba, na Praia das Toninhas, que a gente obteve quatro fragmentos. Eu tenho até foto desses fragmentos aqui. É bem interessante esse caso de Ubatuba, porque ele traz aí evidência física. Então está aqui quatro fragmentos que nós obtivemos. A gente analisou esses fragmentos na USP, que é esses laudos aqui. Isso aqui é o laudo, um dos laudos. Foram duas análises que a gente acabou fazendo lá, uma qualitativa, outra quantitativa, e deu como magnésio em alta concentração de pureza. Na última página aqui a gente vê que é 99,3% de magnésio. E o relatório é até bem extenso. Tem um monte de foto aqui. Eu acompanhei nesse dia a análise lá feita pelo Antônio, na USP. E aí eles falaram que era magnésio. E todo esse material ainda existe com você? Existe. Esse aqui eu quero colocar no museu futuramente, em algum lugar. E o que tem de interessante? Nesse caso, a gente ficou sabendo depois, ele aconteceu em 1957. Muitas universidades militares, grupos ufológicos estrangeiros se interessaram por isso. A NASA, a própria Caltech, teve análise que foi feita lá. Universidade na França, o físico francês Jacques Vallée, que é consultor da NASA e tal, teve interesse disso. E a gente ficou sabendo que dois pedaços foram parar num museu da Argentina, que fica lá em Entre Rios. A gente esteve lá, inclusive, visitando, né? Conhecendo esse pedaço da história brasileira. Mas esse pedaço, ele é do mesmo aqui, de Ubatuba? Do mesmo, porque ele foi analisado e deu como magnésio 99 puro. Agora, as análises mais... Essas aqui são análises antigas, que foram feitas pelo Dr. Olavo Fontes, no Ministério da Agricultura do Brasil, também deu como alto grau de pureza. Mas onde que eu quero chegar? Hoje, a gente tem um microbiologista chamado Gary Nolan, que é esse cara aqui. E ele é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele fez análises com um equipamento que analisa o isótopo do metal, daquele magnésio. E o que ele descobriu? Que esse OVNI que explodiu em Ubatuba, ele tem um isótopo 30% diferente do magnésio terrestre. Ou seja, não existe esse tipo de magnésio na Terra. Pelo menos, não foi detectado até aquele momento que ele fez análise. E outra coisa, foi perguntado pra ele se haveria alguma técnica hoje, na atualidade. Esse fato aconteceu em 1957. 1957, quando não havia uma metalurgia na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Existia apenas, naquela época, seis casas de caissaras. e alguns turistas, eventualmente, iam lá no final de semana ou feriado. Nesse caso, aconteceu dia 7 de setembro de 1957. Então, era um feriado, tinha alguns turistas ali. E os fragmentos da época chegaram na mão do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo. E ele que depois passou as peças pro Dr. Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, que, por sua vez, deu um pedacinho pra APRO, que era um grupo norte-americano, da Jimmy Coral Lorenzen, e lá eles começaram a fazer algumas análises, análises no Brasil, nos Estados Unidos, e aí o negócio ganhou o mundo. E hoje, ainda está em discussão esse tipo de coisa. O Peter Sturrock, por exemplo, que é um outro físico, ele esteve no Brasil, em 1985, lá em Ubatuba, pra colher depoimentos de pessoas e entender melhor essa história. Porque ele tinha um pedacinho também disso daí, que está lá em Stamford, esse pedacinho que eles chegaram a analisar. Esse Gary Nolan analisou 12 pedaços de naves que caíram ou que explodiram na Terra, de OVNIs. E um deles foi o de Ubatuba, e tem essa coisa estranha, do 30% diferente na análise isotópica. Algumas pessoas chegaram a questionar também se isso não poderia ser um meteorito, porque meteorito é extraterrestre, vem de fora e tal. Poderia ser um meteorito que teria na sua composição magnésio. Aí eu consultei pelo menos dois especialistas em meteorítica. O Paulo Anselmo Mattioli falou assim, olha Edson, isso aí que você tem não é meteorito, porque meteorito tem, aí fala lá os termos técnicos, da crosta, não sei o que, quando entra na atmosfera, tem que dar uma certa característica física, que não tem. E pela pureza, 99.3, 99.9, ele falou, meteoritos que já caíram na Terra, que tem magnésio, no máximo, no máximo, tem 26% de magnésio, e aí é muito, e combinado com o estanfiodita, farringtonita, esses tipos de elementos que dão em meteoritos, níquel, ferro, né, e outras coisas. E nesse caso, não tinha esse tipo de incrustação. E tem o depoimento das pessoas que viram essa nave explodindo. Como é que foi a história? Então, a nave veio, desceu bem próximo, rente à linha da água, quando ele foi subir, ele explodiu, e aí os pedaços menores caíram próximo à água, à terra ali, né, e um pedaço maior caiu dentro do mar. O pedaço maior, depois a gente tem o depoimento de um pescador, o senhor Virgílio, ele inclusive deu o depoimento nesse jornal aqui, jornal Maranduba, lá de, da região de Ubatuba, onde ele fala, o seu Virgílio, é esse senhor aqui, deixa eu ver se dá pra ver. É, ficou bom. Senhor Virgílio, ele contou que, quando ele era mais novo, ele estava, isso em 57, ele estava ali na casa dele, quando então, chegou uma chata de alumínio da marinha, ficou um barco ancorado na praia dele, aí chegaram ali na praia, abordaram a família dele, e falaram assim, ó, vocês ficam dentro de casa, e só sai a hora que a gente autorizar. Mandou eles ficarem trancados lá dentro, só que ele, como era jovem, assim, e a casa de Caissara, tem a porta da frente, tem a porta dos fundos, geralmente na cozinha, né, até hoje é assim, e aí, ele saiu pela porta de trás, se escondeu no morro, subiu até um ponto, pra ver o que os caras estavam fazendo, aí tinha dois barcos, dois navios, segundo ele, um da marinha, com bandeira brasileira, ele reconheceu, como sendo da marinha, e o outro tinha, uma bandeira, e uma configuração estrangeira, como ele era uma pessoa bem simples, ele não sabe falar, se é americano, se é algum outro país, mas eu acredito que sejam os americanos, porque os americanos, sempre tiveram envolvidos nessa história aí, e aí eles recolheram, do fundo do mar, o pedaço maior, desse objeto que estava lá, e levaram embora, depois voltaram, e liberaram a família, agora vocês podem sair e tal, vida normal. Caracas, meu. Então, assim, o caso de Ubatuba, ele é interessante, porque não é meteorito, não é pedaço de aeronave, convencional, tem essa estranheza na análise que foi feita, análise isotópica, nessa instituição norte-americana, atualmente, isso aqui é recente, 2021 que o cara fez, a análise, então, não faz muito tempo, 2020, 2021, que eles pegaram esse metal, e fizeram as análises lá. Então, a gente tem hoje, fragmento de um OVNI, realmente, e que aconteceu aqui, no litoral norte, do estado de São Paulo, bem pertinho. E, futuramente, eu quero ver se coloco isso num museu, né, a gente aporta esse tipo de evidência, de prova material, da materialidade do fenômeno OVNI, para que o número maior de pessoas, tenha disponibilidade, de conhecer os casos, de ver essas evidências. Eu tenho, por exemplo, pelo de chupacabra, tenho a amostra de solo, tenho a marca da sapata, de um OVNI, que pousou na Ilha do Major, em São Vicente, isso em 1º de outubro de 1995, então, a gente fez toda a pesquisa lá também, nessa marca, as análises. Isso é o quê? São fotos? O senhor tem? Não, eu tenho a marca, eu arranquei, cortei com a inchada, a marca... Conseguiu tirar o bloco de terra? Tirei o bloco, coloquei numa caixa de uva, os quatro, era um quarto marca de sapatas, e depois eu trouxe, doei três, para grupos ufológicos brasileiros, e fiquei com uma para mim, e aí mandei fazer uma caixinha, com um vidro em cima, para preservar. A sapata é pequena, a marca do OVNI, no local, na vegetação, tinha 5 metros e meio de diâmetro, já as sapatas, elas eram pequenas, uns 20... E nesse formato de disco mesmo, arredondado mesmo? Não, era quadrada, a sapata era quadrada. Já a marca do disco, era redonda. Redonda, 5 metros e meio de diâmetro. E foi profunda essa marca, ou ela é rasa? Olha, pelo que a gente mediu, na época, daria uns 100 quilos, a nave. Como geralmente a nave tem toneladas, uma nave daquele tamanho tem toneladas, a gente acredita que ela apenas se apoiou. Como era uma ilha, e tem lama ali, ela deve ter dado aquela apoiada, percebeu que o terreno era meio mole, então deu só aquela decalcada, entendeu? E aí a gente mediu, daria uns 100 quilos, mas esses 100 quilos, ele não corresponde à verdade. Então a nave só se apoiou ali. E o interessante é que eu estive lá nesse local, 20 anos depois do acontecido, e o local continuava totalmente estéreo, sem mato. Olha. Morreu naquela época, depois do mato, depois de um tempo, devido a algum tipo de ação ali da coisa, e o local ainda preservava aquela esterilidade, a ausência de vegetação. Eu tenho a amostra dessas vegetações, que ficaram chamuscadas, também os pescadores tiveram problemas de saúde, porque quando eles ficaram envoltos, a nave jogou um foco de luz em cima do barco deles, e depois ela pousou na Ilha do Major, que fica ali às margens do rio Piaçabuçu. E nisso que a luz tomou esses dois pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, quando eles voltaram, eles já voltaram com os olhos lacrimejando, com disfunções no organismo, diarreia, náusea, e ficaram ruins depois. Tanto é que eles abandonaram depois a pesca, e hoje, pelo que eu sei, eles são aposentados por problemas de saúde, estão vivos os dois, contam a história, mesmo passando décadas do acontecido, eles contam tintim por tintim, do jeito que aconteceu. E tem também uma outra testemunha, que viu alguns minutos antes, o mesmo objeto e viu um ser. Ah, é, só que tinha um ser. Tem um ser, só que foi no bairro Japim, que fica ali em São Vicente, também num colégio, Colégio Barreiros. Ele estava passando, viu essa nave, viu um ser, como se estivesse com um corpo assim, meio alaranjado, como se fosse uma coisa meio de fogo, brilhante, uma outra coisinha na mão, que ele estava usando, e botas também nos pés. Só que aí depois esse ser sumiu, aí a nave saiu e foi em direção aonde os pescadores viram. Isso alguns minutos antes, e aí depois teve o fato dos pescadores que viram. Ou seja, um depoimento corrobora o outro depoimento. E houve essa evidência. É um caso de segundo grau, com efeito EM, que é efeito eletromagnético, com interferência nas testemunhas, no solo, então é um caso autêntico de pouso que ocorreu no litoral, em que um dia, quando eu tiver esse museu, eu vou expor também esse fato, e essas evidências que nós guardamos. Tem evidência de outras partes do mundo também, que a gente trocava. Tem esses pedaços do OVNI, de Ubatuba, documentos oficiais da aeronáutica. Então tudo isso a gente quer colocar no museu. Só que o que a gente precisa? Grana e um local para viabilizar esse museu. Que eu preciso do investidor, porque o material para colocar lá dentro, ideia, ideia eu tenho um monte. mais o investimento financeiro é o que a gente está precisando. O apoio, o apoio, alguma prefeitura, a prefeitura de Peruíbe procurou a gente, mas ofereceu um lugar que era muito pequeno, mas não cabe nada. Não dá, não dá para fazer, mas quem sabe, quem está assistindo aí o podcast, de repente quiser ajudar a gente nesse empreendimento, nesse projeto, entre em contato com a gente aí. Por onde? Aí a gente deixa nas descrições do vídeo, um contato, pode ser por e-mail, aí depois eu passo o WhatsApp, a gente bate um papo aí. Manda um direct lá que já... Ou um direct, é. É lá no Insta, Isso, no Insta também. Ô Edson, no Brasil, existe indícios do ser mesmo, da criatura, existe aqui no Brasil? Algum ufólogo que tenha? O que é de Varginha? Verdade ou mentira? Totalmente verdade, eu não tenho dúvida nenhuma do que aconteceu em Varginha. Só que assim, evidências de corpos, isso, nenhum ufólogo civil tem. Ninguém tem. Agora, os militares tem? Tem. Órgãos de inteligência? Tem. O caso do IT de Varginha, tinha corpos vivos e mortos? Tinha. Foi pra onde? Foi pra Unicamp. Da Unicamp, foi pra onde? Uma parte pra bases de segurança brasileira, Iperó, que é uma base de segurança da Marinha, e se eles foram pra área 51, porque os americanos já estavam aqui no dia 20 de janeiro de 96, quando estourou o caso Varginha. Eles vieram num C-17 pra cá, foram pra Campinas, de Campinas tinha dois helicópteros esperando, que foram pra Varginha fazer essa, esse voo, né, de logística para esses americanos que estavam sabendo, né, da nave que caiu, tudo, porque foram eles que atingiram a nave. Aí comunicaram o Coma Air, comando da aeronáutica em Brasília, e aí foi autorizado já a entrada deles, e eles assumiram toda a operação de Varginha. Como é que foi a história de Varginha? Tanto é que isso, eu não tô falando, não sou eu que tô falando, a presença de americanos, ela é comprovada hoje, porque algumas pessoas já vieram falar a respeito disso, e o mais recente tá aqui nessa revista, essa revista aqui, ó, que fala também sobre os osmes aqui, mas também traz revelações sobre o caso Varginha. E nessas revelações, nós temos aqui esse cidadão, esse de vermelho, esse cidadão de vermelho, é o Marcos Férez, ele é um ex-controlador de tráfico aéreo, né, controlador de voo, e ele falou justamente desse dia 20 de janeiro que ele tava em operação, quando essa aeronave C-17, que é da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, adentrou o espaço aéreo brasileiro, ele ficou preocupado, porque não havia uma autorização pra entrada dessa aeronave militar, a autorização tem que ser pega com 72 horas de antecedência, então tudo... Estavam invadindo o nosso espaço aéreo. Isso, seria uma invasão. Mas antes que ele pensasse em ligar pro chefe, olha, tá acontecendo um negócio estranho, aqui, uma aeronave aqui que cabe 77 toneladas dentro dela, ou seja, caberia a navezinha que caiu lá em Varginha, mais alguns caixõezinhos com seres, está adentrando aqui. Antes dele ligar pro chefe dele, o chefe dele, que nunca entrava na operação dos controladores ali de voo, entra e chega o bonitão lá na... na sala da operação e fala assim, Férez, ó, tá entrando um avião assim, deixa passar. Ó, mas chefe, não tem o avoem, não tem autorização. Não, depois a gente pega, depois a gente resolve essa parada. Famoso jeitinho brasileiro. E, mas deixa passar, então tá bom. O chefe mandou e aí foi feito isso. Foram pra Campinas e de Campinas já tinham esperando lá dois helicópteros pra levar os americanos pra Varginha. E aí começou toda essa operação de resgate da nave, né, e captura das criaturas que estavam espalhadas ali em Varginha. pelo exército brasileiro. No caso, a ESA, que é a escola de sargentos das armas que ficava a 15 quilômetros de Varginha que ali em Três Corações. Não tinha uma base militar da aeronáutica próxima pra assumir esse tipo de situação. E aí foi uma base do exército. Você acha que a história dessas criaturas, elas ficaram uma parte no Brasil e outras foram para os Estados Unidos? Sim. Duas criaturas pelo menos foram para os Estados Unidos junto com a nave. Pra área 51? Sim. No dia 23, 25 de janeiro, entre 23 e 25 de janeiro, acabaram levando esse material pra lá, pra área 51. Se está na área 51, eu não sei, mas que chegou lá, chegou. Pelas informações que nós tivemos, né? E a criatura que estava viva aqui ainda no Brasil, provavelmente nessa altura do campeonato já está morta. Porque é difícil você estar com alguma coisa, uma entidade biológica diferente ali e manter ela em termos de comida, alimentação, bebida também. Porque você não sabe o que esses seres se alimentam. Do que se alimenta, como vivem, como reproduzem. E tem a questão também quanto tempo vivem, né? Sim, não dá pra saber. Enquanto as criaturas estiveram na Unicamp, tem alguns vigias, algumas pessoas que falavam que durante a noite um objeto aparecia em cima do prédio onde ficou as criaturas e quando chegava já a madrugada pra amanhecer, esse objeto ia em direção à lagoa que tem na Unicamp e provavelmente mergulhava lá e ficava escondidinha submersa até chegar a outra noite. Até que essas criaturas foram levadas definitivamente pelos americanos e aí esse fenômeno não apareceu mais. Porque eu fico imaginando assim, a NASA trabalha com os astronautas porque fora da nossa atmosfera, fora da Terra, o nosso corpo mesmo não aguenta. Tanto que eles têm que correr, têm que se exercitar, os ossos sofrem muito, também quando está no espaço por estar em gravidade zero e tudo mais. Imagina o que deve ser para um ser extraterrestre vir para cá e se manter deve ser quase impossível. Edson, essas criaturas elas foram hoje elas ainda estão ou elas foram levadas de vez mesmo? Foram levadas de vez. Isso aqui são eu até trouxe como a gente está em Bertioga alguns jornais chupa cabras ataca onze patas no Caruara. Isso aqui foi naquela época que estava o auge do chupa cabras aqui na região e a gente teve ataques de algumas aves, né? O chupa cabra ele é real, Edson? Com certeza. Qual é a história dele? Então, é... que eu lembro que ficava um furo, né? Pode falar que eu tinha um medo danado. Geralmente... Eu era criança. Geralmente esses bichos aí eles atacavam, né? Criações, né? Eles começaram atacando cabra, ovelha. Como aqui no litoral a gente não tem muito esse tipo de animal, então os animais que eram atacados eram as patas, as galinhas, cachorros, né? Chacina? Cachorros, né? E o interessante que nesses animais eles encontravam às vezes uma coisa sobrenatural que era uma substância verde que a gente acredita que isso liquefazia os órgãos internos das patas, dos bichos pra esse chupa cabras sucionar o sangue e mais as vísceras, né? Os órgãos liquefeitos. Aí vem desse buraco aqui. Vem desse buraco. E isso foi em que bairro? No Caruara. No Caruara. No Caruara. Isso aqui foi no Caruara. Aí, ó. Caruara. Aqui, ó. Morte... Esse aqui é o Costa Norte, um jornal aqui da região. Um abraço, Zaidan. Morte das patas sem solução. E aí a gente tem no Costa Norte mesmo algumas pesquisas que foram feitas por... Eu acho que esse aí nem o Zaidan tem mais, hein? Aqui, ó. Foram feitas análises pelos veterinários pra tentar definir, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Agora, você quer ver uma coisa curiosa nessa história do chupa cabras? Lembra que no caso Varginha foi falado que o Badam Palhares juntamente com o Radimettes fizeram ali a autópsia, né? aliás, a necrópsia com a criatura morta e fez alguns testes com a criatura viva? O Badam Palhares. Ele nega, logicamente. Mas olha que coisa interessante. Esse jornal traz uma matéria que o Badam Palhares foi chamado pra analisar esses casos aí de chupa cabras. Então, se ele não tá envolvido com essa terrestre, por que que ele foi chamado? Olha lá, universidades iniciam o estudo de estranhas mortes entre animais. E aí tá a carinha do Badam Palhares. E antes disso, antes do caso Varginha, houve aquela famosa autópsia do ET de Roswell em 95, em agosto de 95. E o que que aconteceu naquela época? Quem que foi chamado pra falar a respeito da autópsia? O Badam Palhares. Em 95, antes do caso Varginha. Ou seja, o cara estava inteirado no fenômeno 9. Se ele mente, que eu tenho certeza que ele mente, é porque ele foi comprado pelos militares pra manter o silêncio. E se a gente tem americanos envolvidos na pesquisa, isso é fato. Tanto é que as meninas lá de Varginha sofreram uma tentativa de suborno pra receber dinheiro e depois ir numa televisão desmentir o fato. Aqui, eu não sei se dá pro pessoal ver algumas fotos justamente do ataque, né, desses animais deixa eu ver se dá pra ver aqui, das patas aí mortas, Dá pra ter uma compreensão. Dá pra ter uma ideia aí do que aconteceu. Isso aqui era o dono do sítio, esse aqui é o dono do sítio aqui, lá no Caruara. Então, foi muito impactante, né, esse fato do chupacado. E a maior verdade que existe, sabe qual que é? Que se fosse um animal selvagem que atacou esses animais, a gente teria ataques até hoje, não concorda? A gente não tem. E isso acabou. E não seria, vamos dizer, que não seria desse jeito aí de fazer um buraco e... E sucionar, geralmente. Exatamente. E é comer o animal todo, né? Sim, tem casos, por exemplo, que ocorreram já no Paraná, naquela mesma época, interior de São Paulo, onde você tinha o capril, né, que é onde fica ali as ovelhas, as cabras e tal, e geralmente as ovelhinhas. E tem casos e fotos que os seres mataram, tipo, vinte e tantos animais e fizeram duas pilhas. E não tem sangue, assim, espalhado. E veja que esses animais são bem ariscos. Se um é atacado, os outros saiam se pisoteando, tudo isso. Essa é uma bagunça. Então, o próprio chupacabras tinha um poder hipnótico em cima dessas criações aí. Tanto é que ele matava, dizimava tudo, geralmente eram fêmeas, tá? Então também devia ter uma percepção do feromônio feminino. Sim. Os machos, por exemplo, nesse caso aqui do Caruara, eles cortaram sua orelha e deixaram vivos. Acho que quando corta a orelha de um animal, no caso dos cachorros, alguma coisa assim, eles ficam, parece que perdem a coisa e ficam com muito medo, né? Porque foi ferido ali, deve ser algo que perde a direção do negócio. e o interessante que era mais mulheres, mais fêmeas que eram atacadas. Eu só lembro que nessa época da história do Chupacabra, eu morava no interior, morava em Catanduva, lá no interior. Eu me pelava de medo, você tá doido, eu tinha, sei lá, quando foi isso? Eu tinha 5, 6 anos. Foi a partir do caso Varginha, né? Logo que aconteceu, Varginha foi em 96, em janeiro, já pro final do ano de 96, começaram os casos, intensificou em 97, 98, 99, foi até 2000, 2001, depois parou. Foi uma onda ufológica gigantesca que ocorreu na região. Edson, qual é a, assim, a logística que vocês estudam e vocês veem em relação à interferência dos americanos? Pelo que eu entendi, há um fenômeno no Brasil, rapidamente já há uma interferência deles e parece que eles têm o objetivo de silenciar a situação. Por exemplo, se hoje o governo brasileiro tivesse, digamos, capturado um alien ou uma nave espacial ou fragmentos, né? ele não soltaria isso de maneira alguma? Não solta, existe normativos para acobertar esse tipo de assunto e como os americanos muitas vezes estão envolvidos nesses casos que tem evidência física, pedaços de metais, seres, entidades biológicas não convencionais, então eles vêm e assumem, deve ter um acordo e o governo brasileiro recebe alguma coisa em troca de fornecer esse tipo de material para os americanos. Não só o Brasil, tem vários países que fazem isso e existem provas de que isso existe porque desde a década de 40, 50, tem a atuação em documentos norte-americanos liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana, que citam o Brasil. Então tem, por exemplo, queda de OVNI em Leme no interior de São Paulo na década de 60, 66, que os americanos tiveram envolvidos nisso, tem quedas em 67 entre Curitiba e São Paulo em que tem documentos da Embaixada Norte-Americana falando do transporte desses materiais para a NASA, passou por São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica, que seria o DCTA, e de lá teria sido levado para a NASA. Só que se você perguntar para o governo brasileiro ou para alguma dessas instituições ou militares, eles negam, falam que não tem nada, que isso não existe, mas está descrito nos documentos americanos. Então, quem está falando a verdade? Eu acredito que os Estados Unidos têm um poder tecnológico tão avançado a respeito, que eles sempre tiveram envolvidos, que quando um OVNI já adentra a nossa atmosfera, eles já estão sabendo. Eu acredito que seja assim, eles já estão sabendo antes de cair, antes de acontecer qualquer coisa. Então, eles sabem justamente porque existe um existe o NORAD que faz a monitoração, só para não ficar na palavra, vou pegar aqui um documento norte-americano de um caso do departamento, ó, de IA, de IA norte-americano, que cita um caso que aconteceu na base aérea de canoas, onde uma aeronave C-47 foi perseguida, vamos dizer assim, por um OVNI, ficava passando de uma asa para outra, e eles relataram isso, o Vernon Walters, que é um brigadeiro de defesa e ataque, relatou isso, isso aqui aconteceu em 67, em março de 67, e isso aqui é o documento americano falando, reportando esse tipo de coisa, isso aqui são recortes de jornais, diário de notícias da época, falando do mesmo caso, né, que a FAB confirma oficialmente que o disco voador perseguiu o avião, e aí tem o depoimento dos militares, tal, eu consegui também ao longo do tempo esse relatório, uma cópia da base aérea de canoas, que citam o mesmo fato, olha lá, um C-47, prefixo 2-77, no dia 18 de março de 1910, aí conta aqui o que que os militares viram, e eu tive a oportunidade também de falar com um dos capitães que estava pilotando o avião C-47 naquela época, que isso aqui é o brigadeiro Ronald Eduardo Yackel, que inclusive confirmou toda essa história, isso alguns anos atrás, eu estive em Brasília, lá no apartamento dele, ele me contou que foi verdade mesmo que esse OVNI perseguiu um avião da aeronáutica com 22 militares dentro. Caramba! Isso lá na região de canoas, mas veja que existe realmente os documentos americanos relatando esse tipo de caso, isso aqui é de 67, mas tem coisas mais recentes, por exemplo, maio de 86, a noite oficial dos OVNIs, onde tem fax americanos reportando o caso, na Operação Prato que aconteceu na década de 70, existem também documentos que citam agentes americanos, é lógico que esses agentes americanos geralmente eles têm um pseudônimo, eles nomeiam como pseudônimo. Eu acho que isso deve funcionar mais ou menos igual a gente vê no filme que tipo, tem a área 51, tem o pessoal que trabalha lá e o próprio presidente não faz ideia da maioria das informações que ele tem. O próprio presidente dos Estados Unidos não deve ter tudo. Ele tem acesso até um certo nível, mas um nível mais profundo não, até por questões de segurança nacional. Preservação, né? Preservação da informação sigilosa, porque OVNI é algo extremamente cobiçado pelos militares, pelos órgãos de inteligência cientistas. Porque se você tiver essa tecnologia e conseguir reproduzir essa tecnologia em armamento bélico, em algum outro tipo de aeronave daquele país, com certeza você vai ter uma tecnologia mais avançada que qualquer outro país inimigo seu. Imagina, isso eu acho que deve ser a maior procura, né? A tecnologia que vai... Então, por isso que tem esses acordos dos americanos, eles querem isso. Então, eles se aliançam com o Brasil, com países como a Argentina, Bolívia, etc. e tal, para poder... Se acontecer alguma coisa relacionada a esse fato, eles vão lá e se apropriam desse material em troca de alguns dólares ou alguma coisa, alguma tecnologia, alguma coisa... Cala a boca aí. Não, alguma coisa tem. Eu não sei porque eu não consegui adentrar nessa Seara para saber qual é a moeda de troca. No caso Varginha, a gente sabe que os americanos de repente ficaram bonzinhos e abriram a possibilidade do Marcos Cesar Pontes, o nosso ministro, ser treinado em Houston. Ou seja, da onde que existe isso? Do nada, né? Do nada, um americano... Ah, vou dar um... Vou possibilitar que um brasileiro venha a ser treinado aqui em Houston para depois ir para o espaço. Vamos criar Ele já estava envolvido no caso, né? Foi no caso de Varginha que ele estava envolvido? Não, então, o Marcos Cesar Pontes, não. Eu acredito que o Marcos Cesar Pontes foi alguma coisa já de moeda de troca. Porque o que aconteceu de interessante naquela época? Nunca antes na história do Brasil uma agência espacial, um representante, um chefe tinha vindo ao Brasil para assinar acordos. E isso aconteceu na época de Varginha. O Daniel Goldin veio para cá e firmou vários acordos. É lógico, tem uns acordos que são transparentes, mas com certeza tem aqueles que têm um grau de sigilo mais elevado que não vai vir à tona. Você não vai saber o que está acontecendo ali. e já na época que a criatura estava na Unicamp, já foi falado para os funcionários que a presença de americanos ali na Unicamp era justamente que eles estavam ali para selecionar o astronauta brasileiro. ou seja, já foi a desculpa que eles deram e depois fizeram isso, mas não na Unicamp e sim lá em São José dos Campos. Que é a nossa área 51 e é onde você pegaria ali um piloto, uma pessoa mais apropriada para ser treinada. Não na Unicamp que é uma instituição médica que atende até civis. e a gente sabe que naquela época era algo que a gente tinha ali em termos de alta tecnologia médica em prol da sociedade de Campinas ali e do Brasil todo. Porque vinha gente de todo o Brasil se consultar ali. Agora, hoje, eu não posso te afirmar que a área biológica nossa 51 é a Unicamp. Porque eu acredito que depois do caso Varginha e da bagunça que deu, que os ufólogos ficaram sabendo e aí divulgaram uma série de coisas, pode ser que tenha mudado a localização de estudo deles. Edson, agora, falando de momentos atuais, com toda essa tecnologia envolvida na mão do brasileiro, que é um smartphone, a popularidade e popularização também da venda de equipamentos eletrônicos, assim como drones, isso aumentou a quantidade de visualização de OVNIs ou deu uma diminuída? Porque nos anos 70, a gente tem muitos relatos, pelo que você falou aí, relatos antigos. 70, 80, 90. Isso. E aí vai. E a maioria das vezes as provas eram oculares, alguém que viu e não tinha ali uma prova. Hoje, com essa facilidade, todo mundo porta uma câmera de alta resolução. assim, eu discordo um pouco, porque no passado, mesmo em 87, você já tinha foto, então, por exemplo, essa aqui que foi tirada em Curitiba, de um objeto voador não identificado. Posso ver? Essa outra aqui, por exemplo, em 91, em Atlífipo, no México. Olha. Ou, de repente, essa em 1974, que foi tirada por um médico em Dalbosque, translevar na França. Ou essa aqui no Brasil, também, em 1995, em Aparecida do Norte, durante uma grande onda que aconteceu lá. Ou essas outras aqui, já na década de 60, né, 68. Então, sempre, isso aqui são fotos noturnas. Tem as diurnas também. Em 25 de abril de 74, no Havaí, tirado durante uma festa. Essa aqui é o zoom daquela que está de perto da palmeira? O objeto está aqui em cima. Um pontinho aqui, e aqui é a ampliação do objeto. esse aí foi tirado por um fotógrafo que estava participando de uma festa lá no Havaí, da dança, né, do Ula Ula. Aqui, por exemplo, um caso de Vancouver, Canadá, década de 80, outra foto em Catânia, na Itália, também com objetos físicos, né. Olha. Esse aqui também, que é impressionante, em 94, Monte Morano. assim, eu tenho mais de... E pra mim, isso aqui dá mais veracidade ainda, porque na época, pra você mexer numa foto, fazer uma edição... Era mais difícil, né, mas tinha, tinha fraudes, tinha, tinha dupla exposição. Agora, hoje, aumentou a intensidade de casos? Aumentou. A gente sabe que aqui no Litoral teve vários casos que ocorreram a partir de abril, abril, maio, junho, e vamos ver se vai continuar agora em julho. Mas teve muitos casos em Guarujá. No Guarujá, a gente teve filmagens desses objetos. Teve em Itanhaém, teve em Peruíbe, em Ubatuba. Então, alguma coisa está acontecendo. Agora, a gente tem que dar um desconto que junho, geralmente, é época junina. Então, pode ter balão, né, algum tempo atrás tinha aquele satélite do Elon Musk que confundiu um monte de gente. Então, muita gente olhando aquelas luzinhas parecendo um trenzinho luminoso, mas ali é satélite do Starlink, né, do Elon Musk. Aquilo é quando ele lança ou de vez em quando a gente consegue ver em algum lugar do planeta? não está vendo porque ele deu uma mexida na angulação, alguma coisa, porque os astrônomos começaram a reclamar porque aquilo estava poluindo. então foi feita uma mudança por isso que a gente não está vendo mais. Ele usa muitos satélites, né? Mas, se você saber a rota, é possível ainda identificar em alguns horários, é possível ver esse fenômeno, esses satélites, né? Agora, drone. Drone é a coisa pior que aconteceu para o ufólogo. Caraca! Porque o movimento que ele faz e tudo mais, na década de 70, a gente tinha objetos fazendo esses movimentos que o drone faz, então naquela época você não tinha tecnologia para reproduzir esse tipo de movimento. Exatamente. Então, esse movimento já caracterizava um ovni. Hoje não, hoje você tem um drone. Aí você fica, será que é drone? Será que é ovni? Entendeu? Você fica naquela dúvida sempre. E eu creio assim, é crença minha, é crença, que o drone, alguns drones, eles são criados a partir de ideias das sondas ufológicas, que na verdade são sondas teleguiadas, muitas vezes. Então é algo mais ou menos desse tipo e que já era registrado pelos casos da ufologia. Então pode ser que seja alguma tecnologia desses objetos que através de um processo de engenharia reversa foi transformado em drone. Ou alguma outra tecnologia aeronáutica ou espacial ou até de comunicação. Eu ia falar que tem uma história de como o... Como é o nome do rapaz da Apple lá? O... Steve Jobs. Steve Jobs. Que ele... Ele... a Apple foi a primeira a fazer o touchscreen. E que isso foi enviado por ele. Pra ele, aliás. Num passeio que ele deu. É uma história muito louca. Você sabe dessa história? Sim, sim. Então fala, por favor. Eu me perdi todinho aqui, mas é uma história muito boa. Então, é uma história que ele, na verdade, teria recebido, né? Essa tecnologia, mas sem um... Anonimamente, vamos dizer assim. E aí, aí tem esses cara doido do alienígenas do passado que fala que é de alienígena e não sei o que e tal, mas... Não, lá falou que... Eu assisti a esse episódio no alienígenas do passado. Então, mas tem muita viagem. Ele sumiu por dois meses numa busca da deusa não sei o que lá. Ele recebeu um negócio, começou a escrever. misticismo envolvido nessa história. Então, tem muito um espiritualismo que não tem uma prova concreta de que efetiva... Mas é o tipo de coisa que eu falo, né? Grandes revelações teriam que vir acompanhadas de grandes provas e muitas vezes não vem. Então fica só no blá 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 do cara. O que ele apresentou de prova concreta daquilo? O alienígenas do passado é tipo o Nelson Rubens da ufologia, né? Eu aumento, mas eu não invento. Então ele fala, não, é o alien... Será que não é jogada de marketing? Por exemplo, o cara vai lá e cria um negócio sensacional, seus engenheiros, sua equipe, porque não é ele, né? Aí, de repente, alguém faz uma pergunta, não, mas como é que você conseguiu isso e tal? Parece um negócio tão extraordinário. Não, isso aí é uma viagem que eu surgiu. Isso aí é um OVNI, né? Então, essa estratégia... O Etebilu batendo na minha porta de madrugada. Então, essa estratégia é boa. é boa e eu acredito que ela aconteça, principalmente por parte dos americanos. Muitas vezes, eles vão ter ali um artefato secreto que eles desenvolveram, uma tecnologia secreta. Sim. E que, para eles, o maior interesse é que os outros países fiquem pensando que é um OVNI. E, enquanto isso, ele vai espionando. O americano não dá ponto sem nó, não, cara. Não dá. Seria o nosso famoso segredo de profissional. quando alguém fala, como é que você arrumou isso? Isso aí é OVNI mesmo. Apareceu até lá, perto da minha casa, tal. E, na verdade, é um equipamento deles que espião que está indo para lá. Entendeu? De repente, até essa estratégia de os Estados Unidos mudar a nomenclatura do OVNI de UFO, que era o OVNI, Objeto Vador Não Identificado, para UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado, agora, que é mais abrangente. E aí eles falam que poderia ser um OVNI, poderia ser um fenômeno astronômico ou atmosférico desconhecido, poderia ser um drone de algum país espião, aí, Rússia, China, ou algum outro país. Então, assim, o termo que ele deu ficou mais abrangente e seria oportuno para o próprio americano disfarçar as suas tecnologias de drone ou alguma outra coisa que ele tenha. que pode ter sido feita também através da engenharia reversa de naves capturadas. A gente não pode também descartar essa hipótese. Mas é tudo que a gente está falando aqui em termos de conjectura, de prova disso, quem sabe é os caras de inteligência e eu acredito que esse tipo de coisa pode ser que algum dia venha à tona, pode ser, mas pode ser que nunca venha. Pode ser que seja destruído depois desses documentos. Ô Edson, há algum relato no Brasil ou outros países daquela pessoa que faz o mesmo trabalho seu, que trabalha com ufologia, um ufólogo, de ter sofrido alguma represária americana? Então, desde a década de 60, 70, quando começou a era espacial, alguns ufólogos foram mortos ou ameaçados. Não só ufólogos, mas também o pessoal que mexia com essa área da tecnologia espacial. Então, houve... E aí falava muito dos homens de preto que visitavam e geralmente a morte estranha desses cidadãos aí tinha um modo desoperante próprio, ou seja, asfixia por gás carbônico, o cara se suicidava, Eles suicidavam os caras, né? Não tinha motivo nenhum de se suicidar, mas se suicidava, entrava dentro do carro, virava o cano com o gás carbônico e se suicidava lá dentro. Então, tinha uns negócios assim estranhos, acidente de carro. Então, era muito comum. depois da década de 70 e já entrando na década de 80, 90, mudou o procedimento. Aí eram mais ameaças, telefone grampeado, um tipo, um calabouca que eles chegavam e dava que poderia ser até pecuniário em dinheiro para a pessoa parar de falar aquilo. Então, hoje, como que está funcionando isso? continua as intimidações, as ameaças, mas só em casos mais nevráldicos. Uma queda de uma nave, um caso Varginha, por exemplo, um caso Magé, agora estão falando de caieiras, que talvez tenha tido alguma queda lá, alguma coisa. Então, nesses casos assim, parece que existe algum tipo de represália e ocultamento. não há interesse, por exemplo, dos militares em, de repente, acabarem com a vida de um ufólogo, alguma coisa, porque para eles também é interessante o ufólogo continuar divulgando esse tipo de coisa, porque se eles vão lá e acabam com a vida da pessoa, fica muito na cara que foi por conta daquilo. E eles não querem chamar atenção, não querem os holofotes para si. Você já sofreu algum tipo de... Eu só na época de Varginha. Na época de Varginha eu sofri ameaça telefônica e estava muito dentro e tive o telefone grampeado. Só que hoje os militares têm uma técnica que chama contra a informação, onde eles conseguem colocar informações, meias verdades e meias mentiras para tirar o ufólogo, para tirar o pesquisador do caminho correto. E aí, se isso acontece, a gente está fazendo o quê? Um certo desserviço à ufologia e estamos ajudando eles a acobertarem o assunto. Porque se não está sendo passada a verdade pura, transparente, e sem meia verdade com meia mentira, pronto. Para isso, para eles, já está valendo. Porque perde a credibilidade o fato em si e tira do foco o ufólogo. Ele não vai atingir o alvo mais, porque agora ele está andando para cá ou está andando para lá. Entendeu? Como que funciona? Eles devem amar o E.T. Bilu, né? Isso é normatizado pelos militares. Agora, a hora que acontecer a revelação final de que existe e tudo mais, aí sim vai ter uma mudança nesse aspecto de acobertamento. E o acobertamento, ele não existe só nos Estados Unidos. Os países que estão aliançados ali acabam seguindo na mesma toada de acobertamento. E aí, Brasil, e aí vai. Mas eu concordo com você na ideia de que, tipo, meu, imagina se chegasse do nada o plantão lá. NASA agora revela a área 51 e sim, não estamos sozinhos no universo e começa a mostrar extraterrestre. Imagina o caos que vira. Imagina a loucura que não vira. Então, mas uma hora vai chegar. Não vai ter como segurar. Não vai ter como segurar. Não tem como mais tapar o sol com a peneira. Vai chegar nesse ponto. E é muito antigo que a gente tem livros que não foram colocados ali na Bíblia. É Apócrifos o nome? Apócrifos. 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 São livros que são aí de 6 mil anos atrás? 5 mil anos em média? Sim. Que relatam essas situações. Outros mais velhos. Assim, nem todos. Apócrifos. Geralmente, um livro apócrifo, ele traz o quê? Uma história que vai agregar na tradição, vai agregar na parte histórica do contexto bíblico. Mas quem definiu num concílio o que ficaria na Bíblia que era inspirado pelo Espírito Santo e o que não era foi o pessoal da Igreja Católica. Então, alguns apócrifos que poderiam gerar algum tipo de polêmica, polêmica, por exemplo, o livro de Enoque, por exemplo. É um dos mais famosos. É um dos mais famosos e mais claros que poderia, não que está falando ali é ET e tal, mas ele dá uma conotação até disso, aí ele foi deixado meio de lado, porque poderia causar um questionamento. E a Igreja Católica, ela nunca quis que o devoto questionasse as coisas e sim seguisse um padrão ali que ele acha apropriado para a pessoa ficar bem treinada no esquema da salvação. O famoso tapão do cavalo. Sim, na verdade é o basicão que interessa saber. agora, existem coisas além daquilo? Existe. Agora, quem quiser pesquisar, os livros estão aí, a tradição está aí, os livros da tradição também judaica, você pega a Torá e outros aí. Então, é questão da pessoa particularmente partir para um estudo mais profundo, se aprofundar nesses estudos e ver o que realmente tem. o que eu posso falar é que os livros ditos cristãos, eles não trazem um contexto tão claro de ufologia. Pode ser que tenha alguma coisa ali, outra colar, tal, mas não é tão claro. Já os livros hindus, Vedas, Mahambe Arata, o Kandisur tibetano, esses daí, eles já trazem mais claramente alguma coisa. Dá um indício de que as guerras entre o bem e o mal, esses deuses dentro de aparatos voadores, viagens ao céu e o pessoal relatando essa viagem no céu, como que enxergava a Terra e bate com a descrição dos astronautas, só que são coisas antiquíssimas. então, quando você vê da ótica de que eles não teriam condição de falar tão precisamente sobre aquilo e dão uma precisão na descrição de como estão vendo a Terra, de como estão vendo o mar e tal, é porque realmente estiveram lá. Agora, como estiveram lá? Que tecnologia? Essas tecnologias se perderam? Alguma coisa aconteceu? Eu acredito que por a gente ter a civilização terrestre várias eras e várias coisas que aconteceram, pode ter ocorrido algum cataclismo, o próprio dilúvio lá, e isso ter se perdido algum tipo de conhecimento que a gente tinha, de tecnologia, sei lá, né? Então, estou especulando aqui. E aí, isso fez com que a gente caísse na barbárie novamente e estamos redescobrindo tudo agora. Só que o fenômeno OVNI, ele nunca deixou de atuar. tanto é que você tem pinturas rupestres, petrogrifos, algumas evidências em civilizações antigas, pré-colombianas, aborígenes da Austrália, indígenas, e vem vindo. E, até hoje, o fenômeno se manifesta. E agora, por que se manifesta tão sorrateiramente? Porque, provavelmente, é algo que eles estão tendo algum benefício e que, se a gente souber como ser humano interromper esse tipo de coisa, eles vão ser os prejudicados. Então, por isso que eles não informam e agem sorrateiramente e vão continuar agindo desta forma. Será que é porque eles não conseguem dominar a Terra? Porque teria que ser uma movimentação muito grande, várias coisas. se quisessem dominar, já tinham dominado. Quando a gente tinha menos tecnologia. não é a intenção deles. É usufruir mesmo do ser humano, do que a gente tem de flora, fauna e recursos minerais. Coisas, areia monazítica, nióbio, ouro, prata, chumbo, que magnésio, sei lá, de repente, isso daí, para eles, faz toda a diferença em alguma coisa que eles necessitam. deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da Companhia das Porções. Um grande abraço para o Douglas. Novidade aqui no litoral, fazendo todo tipo de porção aí para você e conheça, tá, gente? Nas redes sociais aí, Companhia das Porções, Cia das Porções. Vai lá nas redes sociais, no Instagram, dá aquela moral lá. Ele me mandou o cartãozinho aqui, podia ter mandado o textinho, Douglas. Tá bom que a gente fazia aqui para você. Mas entra lá, gente, conheça. é maravilhosa aqui a porção que a gente recebeu dele. É 13-3316-4344. É o telefone. 13-3316-4344. E tem também o WhatsApp. 13-997-38-4759. Vou repetir. 13-997-338. Vamos lá. 13-997-38-4759. Grande abraço ao Douglas. Obrigado aí. Um abração para todo mundo. Eu vou até salvar aqui para a hora que a gente precisar. A gente aciona o Douglas aí. Beleza? Tem cartãozinho Fidelidade, você viu? Vi, tá aqui. Tem promoção aqui. Moda isso aqui para a galera. Ó, mostra aí. Cadê? Aqui, diretora. Traga para a gente. Isso, tá aí. Mostra o verso aí, Tonho. Olha lá. Você vai adquirindo. O que é que tem no final aí? O que é que fala? Ganha o quê? Cliente fiel sempre ganha. Complete oito carimbos e troque por uma porção de batata frita ou mandioca. Aí sim, hein? Ou complete os doze carimbos e troque por uma porção de... O quê? Da linha tradicional. Cocaína é qualquer porção. Ah, entendi. Com doze qualquer porção, com oito batata ou mandioca. Pode ser, de repente, uma isca de peixe. Pode ser lá um frango a passarinho. Enfim, ele tem um cardápio maravilhoso. Grande amigo nosso aí. Um abraço. Edson, quando a gente trata de disco voador mesmo, a gente está tratando de uma civilização que habita outro planeta ou habita outra dimensão, algo assim que não seria algo físico que o ser humano conseguiria chegar até lá. Então, o que nós temos são conjecturas e teorias. A teoria mais bem aceita é extraterrestre, que viria de fora. De outro planeta. De outro planeta, de outro sistema solar, diferente. Como eles vêm, aí já é outra questão de tecnologia que, com certeza, a tecnologia deles ou os meios que eles utilizam não estão sujeitos àquilo que a gente entende de física, de tempo, de espaço. É diferente. Então, a teoria mais bem aceita é extraterrestre. A segunda mais bem aceita seria seres de outras dimensões. Então, eles teriam algum tipo de portal, alguma coisa que eles conseguem adentrar nessa nossa dimensão. Então, esse seria o segundo da teoria. Aí tem teoria intraterrestre de bases submarinas que poderiam estar aqui na própria Terra, já habitando em alguma base operacional ali. E aí isso explicaria a incidência dos fenômenos, principalmente no litoral, que tem objetos entrando, saindo de dentro do mar. Tem muito caso assim. Então, como três quartos do planeta é água... E se conhece muito, muito, muito pouco desse lado submerso. As regiões abissais aí a gente nem chegou. Não tem nem tecnologia para chegar lá embaixo. Então, nesses locais aí, se eles têm uma tecnologia mais avançada, de repente eles já chegaram. E aí estariam utilizando esses locais para poder fazer o que tem que fazer aqui mais rapidamente, sem ter que fazer viagens muito distantes aí. Um estudo de, de repente, deles serem daqui mesmo, serem fixos, ser uma civilização submersa, alguém trabalha nessa linha ou não? Então, ninguém... Só tem as teorias, mas alguém que esteja trabalhando nisso, eu desconheço. Desconheço no Brasil ou no mundo. Mesmo porque você não tem coisas palpáveis para poder elaborar algo desse tipo. Fica só na teoria mesmo. A única coisa, por exemplo, do fenômeno que se sabe hoje é que o fenômeno é real. Agora, da onde vem e por que vem, aí são teorias, são conjecturas. É, teria que pegar um e fazer um podcast com ele, né? Exatamente. E olha só, desse negócio, da onde vem, né? A gente falou aqui algumas teorias. Tem também uma outra teoria que tem os prós e contras, que seria a própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver um problema lá no futuro. Talvez genético, de alguma coisa que está faltando aí. Isso explicaria o porquê que eles são tão sorrateiros. Porque se é a mesma civilização, eles têm que mexer no passado o mínimo possível para não interferir no futuro. Entendi, entendi. E aí, de repente, se a gente for pensar, daqui a um tempo, do jeito que a gente observa a tecnologia, a gente vai virar seres atrofiados, porque é tudo celular e tal, e a cabeça vai aumentar, porque a nossa capacidade encefálica deve evoluir e expandir. E aí, se você pegar os greys lá, que são magrinhos, assim, tudo atrofiadinho, mas um cabeção, é exatamente o que a gente vai virar. Trabalha mais com a mente do que com o corpo em si. Então, porque a tecnologia já dominou. E a cabeça do ser humano também a gente usa muito pouco. A gente pode ter desenvolvido um nerd bem mais avançado. Mas a gente usa também aquela história de usar 10% só da nossa capacidade neural, né? Então, isso daí se fala, isso se falava, mas com certeza é bem mais do que isso, entendeu? Se a gente usasse só 10% seria... Mas a gente não usa 100% ainda, acredito. Então, não, 100% não. Acredito que não. Mas está bem mais avançado isso. Falar 10% é a gente descredibilizar muito o ser humano, né? Mas era um jargão que se falava muito, talvez, para poder exemplificar que a gente ainda está muito aquém, né? Em termos evolutivos, de civilização. E estamos mesmo. Se a gente ver aí guerra, é pai matando filho, filho matando pai, esse tipo de coisa. A gente vê que a civilização, ela está ainda muito aquém de estar num estágio mais de paz, né? Sim. E aí você imagina como que esses seres, se eles já estão num estágio mais evoluído, vão se dar com a gente, se a gente parece a barbárie, né? Parece um ser bem violento. Por isso que eu vejo que alguns casos ufológicos, geralmente, o que a gente vê em termos de ser, na verdade, não é o ser físico. É uma projeção, sei lá, holográfica, alguma coisa parecida com isso, porque eles não querem correr risco. Porque o ser humano, ele é muito bélico, né? Então, por exemplo, você vê uma coisa ali, um ser meio diferente, se você tiver uma espingarda na mão, você manda bala. Você manda bala, você não vai pensar, que demônio é esse aí? Exatamente. Já dá um tiro, entendeu? Não vai pensar que aqui poderia ser estudado, né? Que fazem isso, no caso, Varginha teve, dizem, né? Que teve esse tipo de coisa, de situação. Os caras... De terem atirado numa criatura peluda lá, né? Que ficou frente a frente com os militares do exército lá. Mas, sei lá, não tem prova disso, né? É os relatos das pessoas. Histórias que o povo conta. Que a gente fica, assim, não é a história que o povo conta. Pode ser verdade? De repente pode. Mas também pode ser mentira? Alguma informação implantada? Também pode. Ou pode ter uma porcentagem de verdade, um pouco de mentira. Você não sabe até onde vai, né? Então, o que a gente sabe é que aconteceu algo. Uma nave caiu, os seres foram capturados, houve acobertamento, houve morte de pessoas contaminadas, morte de animais, né? Teve tudo isso. Então, é um arquivo X, um arquivo X, verdadeiramente, que aconteceu naquela época. E que, infelizmente, hoje, a gente sabe apenas uns 30% do que de fato aconteceu. E o resto, você fica na dúvida. Será que foi? Será que não é? Será que é contra informação? Será que é verdade? E aí você depende de quem? Dos militares. Te fala, e aí, esse militar que está te passando a informação, será que está te passando a informação fidedigna, ou será que ele está cumprindo uma ordem de algum outro militar que falou, ou americano, falou, ó, vai lá e coloca na cabecinha dele desses ufólogos aí, ou desse pessoal, que é assim. Mas, de repente, não é verdade. Então, assim, tem muitos interesses por trás de tudo isso que a gente não consegue vislumbrar. Mas que alguma, onde tem fumaça, fogo, isso aí eu não tenho dúvida. Como você já falou, né, é uma sequência de, aliás, até eventos simultâneos que deixam claro que alguma coisa aconteceu e que foi enorme. Algumas peças do quebra-cabeça encaixam perfeitamente, outras já não encaixam. Porque, às vezes, pode estar faltando alguma outra peça para você poder entender aquela engrenagem toda, como que aconteceu. E quem tem essas peças são os militares que, infelizmente, acobertam o assunto da população, né. E a população é a maior prejudicada nisso tudo. Porque ela deveria ter o direito de saber. Porque ela paga imposto para uma segurança nacional que, em relação aos ovos, não existe. E eles acobertam isso por quê? Porque se, de repente, um dia se divulgar que existe realmente esse tipo de coisa, e aquelas pessoas que sofreram com abduções, passaram por alguma experiência traumática, e aí, de repente, elas poderão requerer uma indenização, porque tinha militares para fazer a segurança daquilo, mas não foi feito. E elas foram prejudicadas. Sei lá, voltaram com queimadura, câncer, com isso, com aquilo. Fora o trauma, né? Fora o trauma. Então, eu não sei, assim, quanto tempo vai demorar, mas uma hora isso tudo vai ter que ficar em pratos limpos. Tem que vir à tona, né? Vai ter que vir à tona e ser clarificado para a população mundial. De uma coisa eu sei, é aquilo que quase todo mundo fala, né? A gente não conhece 4%, né? Ou conhece só 4% do universo, né? Então, os outros 96%, né? A gente não tem como nem pensar o que se tem ali, né? Quantos sóis existem, quantos sistemas solares existem, uma outra estrela com outro nome, né? Outro tipo de vida, né? Eu sei que, quando você olha para a Bíblia, Deus fala, em algum momento, de mundos, né? Não só de um mundo. Fala de 1.500 mundos. Então. Nos livros judaicos, ele chega a comentar que Deus criou 1.500 mundos. Então. E aí? Com vida dentro. E aí, como é que explica isso? Exatamente. E aquela coisa, o universo é incomensurável, né? É imenso. E aí, a gente não enxerga como tudo que tem aí, não dá para... Até esses 4% não tem como você estimar isso daí. Não tem, não tem como. Porque é muito grande o universo. A gente não consegue enxergar além. Mesmo mandando esses telescópios superpotentes e tal, você vai ter uma visão um pouquinho maior. Mas, além daquilo, existe mais coisa e mais coisa e mais coisa. Porque Deus é infinito, né? E os caras não conhecem o lado escuro da Lua, né? Então. Será que não conhece? É. Então. Será que não conhece e esconde da população? Então, é tudo assim... Às vezes a gente fica pensando, será que a gente vive numa Matrix, né? Será que isso que a gente está vivendo é a realidade mesmo ou não? É, é complicado pensar. E sabe, Edson, eu vejo que as tecnologias estão caminhando para isso daí, ó. Sim, vai caminhar para isso. Porque você vê... Começou com um drone, né? Drone para brincar, drone para filmagens, drones profissionais. Aí já tem gente querendo drone para sobrevoar. Não, mas já tem. Então. Já tem isso. E os formatos já estão ficando arredondados, né? Com as hélices ali e tal, mas já estão ganhando esse sistema de disco, né? Na verdade, drone tem tudo que é o formato que você imaginar, tem. Eu vi outro dia uma tabela militar. Aí você tem triangular, você tem forma de cruz, você tem arredondado, ovoide, circular. E drone que sobrevoa essas distâncias de um país para outro, né? Tem. É, tanto é que eles estão usando essa tecnologia para, às vezes, matar um terrorista lá longe, né? Só vai monitorando. Só no joguinho aqui, ó. Joystick. Aí joystick e chegou, puf, foi. Caracas, meu. Sem colocar em risco a vida de outras pessoas, nada. Só usando tecnologia. Edson, no que você está trabalhando atualmente? O que você pode falar para a gente? Olha, eu estou trabalhando nessa parte de pesquisa de campo, né? Fazendo algumas viagens aí, coletando principalmente esses casos novos que estão ocorrendo, de forma a colocar isso como vídeos, né? No canal do YouTube lá. Pode falar do canal. No Enigmas e Mistérios, né? A gente tem mais de 560 vídeos lá. E são vídeos de qualidade, vídeos que trazem o fenômeno de uma forma mais séria. Fora isso, a gente está com a revista, a revista A Vida em Pesquisa, sou co-editor dela. Legal. Então, a gente tem escrito e divulgado isso de forma impressa e digital. Ela sai o quê? Mensal? Semanal? Ela sai a cada dois meses e a gente está fazendo tanto o formato impresso como o digital. Porque tem o digital também. Aí é só entrar no www.ovnipesquisa.com.br e lá você consegue adquirir. Não, não tem assinatura. É por edição, por unidade. Porque, na verdade, a gente não tem interesse de ganhar dinheiro com essa revista. E sim publicar matérias sérias aí. Conhecimento. Para você ir divulgando o material sério. Inclusive, quando aparece essas bobagens aí de Ratanabá, essas coisas, na próxima revista, o Paulo Brachiverne vai estar escrevendo um artigo sério, botando os pingos nos is de Ratanabá. Então, a gente procura também orientar a população dentro daquilo que é verdade e mostrar quando é mentira também a gente escracha. Traz lá alguns especialistas na área. Essas pessoas têm que ser consultadas. Não é a pessoa sair falando abobrinha e ser acreditado como verdade absoluta e não é. E, fora isso, eu pretendo, estou escrevendo aí alguns livros, pretendo futuramente estar soltando esses livros novos aí. Um sobre o caso Varginha, o volume 2 do arquivo OVNI, Arquivos Militares. E tem também um livro sobre o caso da explosão do OVNI de Ubatuba. Fora os livros, eu quero ver se viabilizo esse esquema do museu. Então, focar nisso também, porque vai ser o legado do meu trabalho. Então, eu tenho que deixar um legado. Qual vai ser o legado desse museu? E de forma séria, porque você pode ter museus aí explorando um monte de... Eu ia até te perguntar, no Brasil tem mais museus? Tem um, no sul do país, mas a gente queria fazer algo mais aprimorado, mais moderno. Porque, quando você pensa em museu, você pensa naquela coisa velha, empoeirada, que fica ali. Mas não é isso que eu quero fazer. Você queria ir em São Paulo, na capital? Pode ser São Paulo, pode ser litoral. Se fosse no litoral, seria bom. Por quê? Porque a minha pesquisa, ela começou no litoral paulista, começou em Guarujá. Entendi. Então, eu tenho muita coisa do litoral paulista. Seria uma base também, né, para vocês, né? Como... Exatamente. Para fazer, depois, exposições, congressos. Quando eu estava no Guarujá, eu cheguei a fazer 14 congressos ufológicos. Tanto é que a gente recebeu uma moção honrosa da Prefeitura de Guarujá, por esse trabalho de conscientização e de levar o assunto ufológico no município de Guarujá. Então, foi bem legal esse reconhecimento naquela época, né? Que a gente realizou 14 eventos aí. Congressos, trazendo gente de fora, trazendo internacionais ou mesmo contatados, abduzidos. Então, foi um negócio tremendo naquela época que a gente fez, para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais. E o museu seria o quê? Fechar com chave de ouro esse tipo de coisa. Porque vai chegar um momento em que esses seres vão estar por aí, já vai ser reconhecido, e aí a função de ufólogo não vai existir mais. Então, eu, por exemplo, hoje eu faço isso, mas eu sei que isso está fadado a desaparecer em algum momento. Então, aí tem que ficar no museu, como uma história, que naquela época os pesquisadores ufólogos lutavam contra o acobertamento, que existiu o caso assim, assado, para as pessoas terem essa memória. Porque a hora que os Estados Unidos falassem, olha, vida extraterrestre existe e tal, estão aí, aí vai vir o ETzinho aqui participar do abordo. Aí vai contar tudo isso para a gente aí. Todo mundo fala, olha, você estava certo, cara, não é? Então, aí fala assim, ah, o Edson esteve aqui e tal, falou de você, e aí, mas me conta agora mais detalhes desse negócio aí. Por que que vocês vinham aqui abduzir? Por que que vocês mutilavam lá os animais, teve chupacabra? Aí ele vai te explicar, né? Imagina o cara falando, né? Ou não, chupacabra é o seguinte, cara, escapou da coleira, ficou aqui demorando uma cota, mas achamos, levamos de volta. Levamos de volta. Imagina. Ô, Tonho, eu tenho que te liberar, né? Você tem um compromisso. Eu preciso, cara, mas... Eu também, cara, que eu tenho que... Já estamos em quanto tempo aí? Já estamos aqui em 22 horas já. Ô, louco! Duas horas de papo. Duas horas de papo. Eu vou liberar o Tonho e vamos para as perguntas, pode ser? Isso, pode ser. Aí eu respondo as perguntas e depois eu me comprometo de voltar outra vez para cá para a gente continuar o papo. Sim, sim. Porque assim, o litoral, ele é um celeiro inesgotável. Inclusive, queria deixar aí para o pessoal, vocês que já viram algum OVNI, alguma coisa, assim, pode não ser coisa recente, pode ser até coisa antiga, entre em contato com a gente, né? Depois eu vou deixar o e-mail aí, conta o seu caso. A gente vai reativar no canal uma sessão que a gente tem que é Relatos Misteriosos. Ah, que da hora. A gente estava só adquirindo aí um teleprompter para facilitar esse tipo de filmagem. A gente vai voltar aqui. Eu já estou lá com 600 casos, mas manda o seu caso também. No litoral? Não, de várias partes do Brasil até de fora. A gente está recebendo coisas internacionais. Mas se você tiver algum caso interessante, manda para a gente, porque futuramente a gente pretende fazer também uma base de dados desses casos para as pessoas também consultarem. Porque assim, às vezes você viu um negócio em janeiro de 1995 com certas características. Entrando nesse banco de dados, você pode colocar a data ou as características e depois você vai identificar se alguma outra pessoa viu a mesma coisa que você viu na mesma cidade. Vai batendo as histórias. Aí você pode cruzar dados e informações dos casos ufológicos e aí ter até uma certeza do que você viu. Porque alguns casos em que nós soubermos do que se trata, por exemplo, aquilo ali foi balão, foi o satélite do Starlink, foi um drone, a gente vai colocar lá o veredicto final. Se for OVNI, até aquele momento fica OVNI mesmo. Mas se for algo convencional, a gente vai colocar. Por quê? Porque a pessoa pode entrar ali e tirar essa dúvida. Fala, eu vi e tal, aí fala, ah, era o Starlink que passou e eu confundi. Ou não, ou de repente era um OVNI e tem outra pessoa que viu e aí vai ajudar a corroborar e a pessoa até identificar. Pô, eu não tô louca sozinha naquele dia. Eu vi mesmo. Ô, Tonho, obrigado, cara, por ter participado com a gente aí. Eu que agradeço. Sempre uma honra. Um abração aí. Tonho, prazer inenarrável. Prazer. Tá bom, eu adoro essas histórias aí. Eu ia fazer várias perguntas porque é aquela coisa, eu fico sabendo, aí eu não sou de abraçar de vez. Eu dou aquela pestana e já falo, não, não é assim também o jeito que eles estão falando. Entendeu? Mas é muito bom ter um especialista aqui. E eu espero que um dia apareça a verdade, né, sobre os OVNIs e os ETs. Eu tenho certeza que a gente não tá sozinho no universo, que é muita pretensão, né? É muito, muito. E agradecer. Falar que dia 11 de agosto vai ter show novo, vou trazer o Luciano Guima. Tem que agradecer ao Vitão, parabéns Vitão, hoje é aniversário do Vitão. Salve, Vitão. Eu até, inclusive, estou indo lá na festa de Vitão também. E agradecer, aqui ó, tô com a parceria nova, Vieiras Trend. É um amigo meu que lançou essa marca aqui, que é a concha, né, da Vieira, Vieira Trends. Que agora andarei de Vieira Trends. O negócio tá prosperando, hein? Ô, rapaz. Tá melhorando, né? Uma hora tinha que melhorar. Não, tem que melhorar, né? Não pode piorar, né? No amor de Deus. Então, foi um prazer, cara. E até a próxima. Esse tá legal que você pode contar comigo quando você quiser. Tamo juntos. Abração, Tonho. Valeu, viu? Valeu, hein? É nóis. Agora eu vou fazer uma barulheira do caramba pra levantar. Essa cadeira sem rodinha. O fone você deixa pra mim, tá? Abraço, Tonho. Vai lá. Cara, que legal as histórias. E pra gente é um prazer estar te recebendo aqui. Você falou de voltar. Como você tá fazendo suas pesquisas no litoral. Isso, eu sempre tô por aí, né? Então, a gente pode engatilhar algumas coisas e eu venho. Você pode, a hora que você quiser, entendeu? Não tem esse negócio, não. De, ah, porque participou essa semana. Se daqui três semanas quiser voltar, a gente tá aí pra te receber. É porque assunto não esgota. Não. Não esgota. Não esgota. Não acaba mais. É. E vamos responder perguntas? Então, o que o pessoal quer saber? Vamos, vamos, vamos aqui pras perguntas pra eu poder te liberar. Eu vou ler os comentários e as perguntas, tá? Até a diretora retornar ali pro lugar dela. Que ela foi lá, abrir lá, liberar lá pro nosso amigo sair. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Cortes de podcast. Ufologia. Parabéns, galera. Muito bom esse assunto. Salve, pessoal aí do corte de podcast. O Danilo Vargas. Show. Sou fã do Edson. Tenho certificado de ufólogo por conta dele. Não sei se você conhece. É o Danilo Vargas. Uhum. A Vanessa Mayon tá deixando boa noite a todos. O André Elisiário. Disse, olá, boa noite. Já estou aqui curtindo. Muito bom, galera. Mandar um abraço pro Alexandre Lúcio. Estou deixando os parabéns aí. Diretora, assume aí a partir da Célia Guimarães. Tá bem? Célia Guimarães? Então tá bom. Deixa ela... Senão ela não recebe o cachê dela, né, diretora? Tem que trabalhar, né? Vamos lá. A Célia Guimarães. Oi, Edson. Comenta sobre a notícia da queda de um OVNI em Caieiras, São Paulo. Então, alguma coisa realmente caiu lá. Agora, se é OVNI, se é balão, né, aquela cangalha de balão, ou se é lixo espacial, ou alguma outra coisa, avião não é. Aham. Não é. Alguma coisa caiu em dois pedaços. Em que época, né? Em momentos distintos. A gente tem informações do dia 1º de junho e do dia 14 de junho. O 14 de junho é o que estourou... Deste ano? Na mídia. É. Deste ano, 2022. E tem algumas testemunhas que viram isso. Algumas estão com medo de falar. Algumas pessoas filmaram movimentação de militares na região. Tudo indica que alguma coisa estiveram procurando lá. Mas houve também informações de que teriam seres lá. Mas isso daí está meio desencontrado ainda, esse tipo de informação. E muito sigilo, principalmente, do meio de segurança. Então, bombeiro, polícia militar, fala que não teve nada, mas sabe quando não teve nada, mas parece que a pessoa foi instruída. Dó, não pode falar nada, tem que ficar quieto. Então, ainda é cedo para a gente trazer uma informação mais precisa desse caso de Caeiras, mas alguma coisa aconteceu. De fato, nessa cidade de Caeiras. E o fenômeno ufológico ali, ele já aparecia. Tem algumas pessoas lá que comentam que às vezes vêem OVNI, vêem objetos, sondas, esse tipo de coisa. E a questão da queda é a gente aguardar. Se houve realmente alguma coisa relacionada à OVNI, com certeza, o acobertamento militar vai ser tão forte quanto aconteceu em Magé, no Rio de Janeiro, e como aconteceu em Varginha. Isso aí a gente já pode esperar, com certeza. Diretora. Draque do Cerrado. Edson, sabe de algum OVNI em Goiás? Tem um monte de casos em Goiás. Pameri, Formosa, Palmeiras de Goiás, Caldas Novas, Serranópolis, enfim, Goiânia mesmo. A gente tem muitos casos que já ocorreram na região, no estado de Goiás. Mas um caso que foi bem interessante é uma queda de um OVNI na cidade de Morrinhos, em 1981, que foi pesquisado, inclusive, por um delegado de polícia lá, conhecido nós. E, na época, teve até algumas publicações em jornais da época. E o mais interessante de toda essa história é que o pai e o filho, que viram a queda desse objeto, a princípio poderia ser até um lixo espacial. Só que o objeto vinha em direção de choque a essas duas pessoas. E, de repente, ele mudou a sua trajetória e caiu dentro de um açude, que depois foi drenado. Quando eles acharam, acharam só o buraco, mas a nave não estava mais lá. Então, não era no lixo espacial. E lixo espacial, você já viu, fazer curva, desviar para não atingir aqueles dois cidadãos ali. Então, isso é a maior prova de que não se tratava de lixo espacial e de nenhuma coisa convencional. Nesse caso de Morrinhos, ainda vai dar muito o que falar. Diretora? Camila Kantovitz. Papo muito legal. Parabéns. Estamos por aqui assistindo. Dizem que Peruíbe tem muitas aparições. O que ele acha? Tem muitas aparições, realmente. É uma das regiões de incidência ufológica grandes lá, Peruíbe. Tem casos de pouso, de abduções. A gente ficou sabendo de duas abduções que ocorreram ano passado, no final do ano. Duas senhoras lá que, inclusive, ficou marca lá no quintal dessas pessoas. Então, tem toda uma história por trás de Peruíbe que não é nova. Existia uma pesquisadora chamada Maya Ekman lá, já falecida, que pesquisava as lendas e os fenômenos ufológicos na região. E tem algumas coisas interessantes lá, o portal da serpente, algumas situações que chamam bastante atenção. O que faz do litoral sul, Peruíbe ser a capital dos ovnis, vamos dizer assim. Falando simbolicamente, mas que tem pessoas que já filmaram, fotografaram objetos entrando dentro do mar, objetos na Serra do Itatins. Eu mesmo, no dia 15 de novembro de 1985, junto com outros grupos, eu estava começando na ufologia, em 1985, com o Gug, Grupo Ufológico de Guarujá. A gente foi fazer uma pesquisa de campo, subimos na Serra do Itatins e, durante a subida, a gente viu um objeto triangular amarelo. Estava o Marcão, do Geone, estava o pessoal do CUP também, de outros grupos ufológicos de São Paulo. E todos nós pudemos observar esse fenômeno interessantíssimo, um objeto triangular, um ovni triangular amarelo, lá em 1985. E, atualmente, continuam os casos. Os últimos casos que ocorreram lá foram em maio deste ano. Também alguns objetos fazendo evoluções e movimentos bem rápidos lá. JR. Isso é a questão falando os discos dourados da Voyager. Ah, é porque a gente estava falando daqueles... do DNA que tinha... é o da Voyager. É, isso que estão falando é sobre os discos de Voyager. Da Voyager, exatamente. É um disco de ouro que foi enviado ao espaço com alguns dados da civilização terrestre. Caraca, mano, de ouro? De ouro. É para não ter deteriorização, não estragar. A Ingrid. Bem legal. Ed Junior adora ETs. Um grande beijo a todos. Ah, o Ed Junior até participou aqui. É. Irineu Silva, pede para ele falar sobre Carlos de Souza, um homem que afirma ter avistado a queda da nave entre Varginha e Três Corações, e também dos militares cercando a área onde estavam os destroços da nave. Melhor não falar? Não, vou falar. O Carlos de Souza diz que é uma testemunha bem polêmica, porque o Grupo dos Sete, investigadores de Varginha, já naquela época já havia descartado o depoimento dele. Não é um depoimento confiável, totalmente confiável. O próprio Cláudio Ercovo, falecido Cláudio Ercovo, o fólogo do Grupo dos Sete, ele escreveu, eu tenho esse escrito comigo, onde ele falava assim, o caso do Carlos de Souza é 50% verídico e 50% inverídico. Ou seja, se você tem um percentual desse de 50%, que pode ser, pode não ser, é totalmente descartável. E a gente sabe que ele está sendo utilizado, esse depoimento, num documentário norte-americano. Com que intenção? Eu não sei. A hora que sair o documentário a gente vai ver, e se tiver que fazermos críticas a respeito dessa participação do Carlos de Souza, com certeza nós faremos, porque nós temos um compromisso com a verdade. Diretora. J.R. Pergunta para o Edson se ele acha que os greys, essas criaturas estranhas, são na verdade entidades biológicas criadas, uma espécie de inteligência artificial enviada por seres mais avançados. Então, é só uma especulação, não tem como a gente provar algo desse tipo. O que existe é algumas testemunhas relatando que foram abduzidas, que tinha tanto esses seres beta, que são parecidos conosco, aparentemente mais evoluídos, mas pode ser que não seja, que tudo isso é especulação, juntamente com esses seres baixinhos, que é o que faz o serviço mais operacional. Mas não tem como a gente ter um medidor e falar esse é mais inteligente, esse é aquele é menos inteligente, esse está como subserviente do outro. O que a gente pode falar é que foram vistos dentro de naves esses dois seres trabalhando em conjunto, assim como o Alpha junto com o Chupacabra, o Beta junto com o Chupacabra. Então, tem esses tipos de interações, que com certeza deve ter aí alguma interação entre eles, talvez alguma subordinação, mas não posso sair do modo de especulação desse tipo de coisa, porque a gente, para saber isso com certeza, teria que perguntar para um e para outro, para saber qual é a relação de vocês. O comentário do Irineu Silva, já assisti muitos podcasts do Edson, mas não vejo ele falando sobre o Carlos de Souza, que também foi uma testemunha. Então, hoje você foi contemplado, viu ele falando aí sobre esse assunto. O Carlos de Souza. Ed Júnior, diretora. O Ed Júnior, muito respeito pelo Edson Boaventura, acompanho o trabalho dele e gostaria de perguntar o que ele tem a dizer sobre os acontecimentos recentes em Magé e Caeiras. Eu já falei, né, que Magé foi Rio de Janeiro, eu não pesquisei, quem pesquisou foi o Arthur Sérgio Neto, que é um ufólogo carioca, ele me falou que aconteceu. E assim, eu creio na pesquisa de campo dele, é um pesquisador sério, e com certeza pelos dados, o que ele conseguiu levantar dessa queda lá em Magé, alguma coisa de fato ocorreu. Já o caso de Caeiras, estou acompanhando isso um pouquinho mais profundamente, tem algumas pessoas que estão envolvidas diretamente, e no momento oportuno aí a gente vai se manifestar quando o desencontro de algumas informações começarem a clarear. Enquanto existe dúvidas de algumas coisas, a gente não pode ser leviano e imediatista para trazer essas informações e de repente brindar as pessoas aí com uma informação que não seja a verdade. Eu não tenho esse tipo de coisa, eu prefiro esperar, fazer as coisas com calma, eu não estou interessado em views, estou interessado na informação verdadeira. Então, às vezes demora um tempo para você digerir isso, discernir toda essa história, para depois trazer a informação correta para vocês. Diretora. Ed Santos. Edson Boaventura Jr., um dos melhores ufólogos do Brasil. Boa noite, pessoal. Um abraço, Ed. O Rogério Assunção. Boa noite a todos. Já são quase 30 anos após a aparição do suposto ET de Varginha. E o que os pesquisadores concluíram sobre esse caso? É verídico, é um arquivo X verdadeiro que aconteceu com acobertamento, morte de pessoas, captura de seres, captura da nave que se acidentou lá, o resgate, envolvimento americano, tentativa de suborno, enfim, você tem uma série de detalhes que nos mostram que, de fato, o fato é real. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o caso Varginha é real. Caju Podcast. Manda um alô para a galera do Caju Podcast de Imperatriz Maranhão. Um abraço, Caju Podcast. Um abraço, Caju Podcast. Esse eu nunca ouvi falar. Deve ser bom, hein? É, lá de Imperatriz. Se for aquele caju que tem na fogueira, né? Pega o cajuzinho ali. A castanha, né? Aquela castanha é uma delícia aquilo ali. Caso da batata, pode falar. Tá, show aí? Ficava para você? Está na mesma ordem? Não sei se está na mesma ordem. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Acabei de chegar. Alguém já perguntou sobre as pirâmides. Tem algum estudo que liga os extraterrestres com a construção das mesmas? Não tem. Eu deixei ela fazer, Edson, porque como a audiência é rotativa, né? Às vezes a pessoa não pegou no começo. Sim, sim. E há muito questionamento sobre isso, né? Sim, então. Depois volta um pouquinho lá no podcast, dá uma assistida. Mas não tem nenhum envolvimento, não. Existem, sim, casos que ocorrem no Egito, que já apareceu OVNI próximo à pirâmide. Arqueólogos trabalhando em escavações e viram luzes. Isso descrito no trabalho dos egiptólogos. Egiptólogos tem. Mas que a pirâmide tenha sido feita por obra, engenharia de extraterrestres, isso não. Você pode ir no Cairo, se tiver oportunidade algum dia de visitar o museu egípcio, no Cairo. Lá tem todos os hieróglifos, os pergaminhos lá, com a escrita como que era feito isso. Isso, inclusive, ferramental que os engenheiros utilizavam para corte, como que era a técnica de corte, de transporte dessas pedras, através do rio Nilo. E depois a montagem das pirâmides, que era feita de cima para baixo. E a colocação dos obeliscos, que era feita, eles traziam até um certo ponto, marcavam o centro e o que teria que entrar para dentro da terra. E começavam a escavar até que aquele obelisco caísse no buraco e depois eles tapavam e eles estavam lá em pé. E aí não precisaria de engenharia nenhuma, de guindaste para levantar toneladas, porque a própria estrutura da terra em grãos do deserto egípcio propicia que se faça uma engenharia simples dessa e coloque todas essas pedras e obeliscos em pé ali. É que as pessoas não pensam, ficam pensando sempre numa coisa mais extraordinária. Mas algumas coisas têm explicação. Olha a quantidade de hebreus que saíram do Egito na época, que eram escravos. E vamos pegar na época das pirâmides também. Quantos escravos, quanta mão de obra disponível esse povo não tinha também para fazer esse trabalho. Os egípcios faziam isso de bom grado, a construção das pirâmides, tudo. Porque eles estavam servindo ao Deus na terra, que era o próprio faraó. E eles faziam isso também como contrapartida, eles recebiam comida. Que os celeiros do faraó eram bem fartos. Ah, legal. Porque toda a orla, toda a faixa litorânea do Rio Nilo era onde eles faziam as culturas, plantavam as coisas e era a parte mais fértil, onde dava ali o alimento. E o faraó não era bobo nem nada, guardava isso e dava essa moeda de troca para os egípcios por aquilo que era construído por conta da religião e da religiosidade também. Elias Albuquerque, existe alguma federação galáctica e a tecnologia de dobra é real? Pode existir? Então, teoricamente pode existir. Agora, a federação galáctica, que eu saiba, não tem nenhuma não. De repente pode fazer uma federação galáctica de futebol, fazer um time. Está difícil fazer um museu, imagina uma... Então, fazer uma federação galáctica, isso daí é tudo história da carotinha. Que eu desafio qualquer um aí me provar que isso daí existe. Ou apresentar uma prova de que realmente isso exista. Pode ser que exista, mas prova até hoje eu não vi nenhuma. Ele continua aqui embaixo. E a Terra é protegida por alguma civilização predatória por um guardiã? Só na HQ, na história de quadrinhos, né? Só em HQ, em história de quadrinhos acontece isso. Coloca aí, diretora, por favor. Existe uma HQ que está para ser lançada aí, né? Uma história de quadrinhos na qual o Edson participa ali, né? São os Guardiões Salvadores. Guardiões Salvadores e... O personagem... Criaram o personagem ali, Boa Aventura Cast. Não, Boa Aventura Hunter. Eu acho que você revelou alguma coisa aí, hein? Olha, Boa Aventura Cast... É, então, quem sabe? De repente, quem sabe? De repente, né? De repente, quem sabe? Pode ser uma ideia também, né? Exato. Então, só nas histórias de quadrinhos existe o Guardião, então. Só na história em quadrinhos, que eu saiba. Guardião mesmo é Deus, né? É, isso eu ia falar. Guarda a gente, guarda o universo todo, a Terra. Controla tudo aí. E tudo aquilo que ele criou e colocou aqui. Inclusive, os tripulantes dos OVNIs também. Todos estão sujeitos às leis desse Criador, né? Ou desse Deus Supremo aí. A Tamires. Que pena que só recebi o aviso agora. Comecei a assistir uma hora depois. Adoro o Edson Boaventura. Depois assisto tudo. Legal. Legal. Tem... A Camila falou que Deus é um ET. Polêmica. Gente, não é nem polêmica. Aquilo que tá fora da Terra é extraterrestre. É extraterrestre. Anjo também é ET. Mas o anjo bíblico não tem nada a ver com o extraterrestre do OVNI. Ah, já tinha aqui uma pergunta sobre isso. Porque o anjo bíblico, ele cumpre uma determinada programação bíblica. Então é uma atuação diferenciada, ordenada por Deus. Já o tripulante do OVNI pode parecer um anjo em alguns casos, mas na verdade não se comporta como o anjo bíblico. Então são duas coisas diferentes. Mas os dois são extraterrestres porque são de fora da Terra. Isso. Foram criados, por exemplo, o anjo foi criado por Deus fora da Terra. Então é extraterrestre. Exato. Agora Jesus é extraterrestre? Não. Porque foi criado na Terra. Agora o mundo dele é de fora? Ele falava, né? E eu acredito. Sim. Que o reino dele não é daqui. Diretora, a última lá. A da Solange é interessante. Solange Pires, tem algum estado que não foi pesquisado ainda? Ela é de Rondônia. Rondônia tem... Olha, eu tô pra levantar alguns casos. Que ocorreram em cada estado. E o que eu posso falar pra ela é que eu consegui pelo menos um caso de cada estado brasileiro. Caramba. Um. Pelo menos um. Mas eu não tô falando de casos simplinhos, assim, que... De casos em que houve queda, casos em que teve uma interação com ser, pouso, ou que teve, de repente, algum tipo de abdução. Então eu já fiz esse levantamento por estado. O estado que tem mais, que eu vejo, é Minas. Minas Gerais tem demais. E São Paulo. São Paulo e... Por conta... Por conta, eu acredito, dos grupos ufológicos que pesquisavam esses casos e o deram a conhecer. Entendeu? Então, por isso. E depois vem o Nordeste, né? Aí vem o Nordeste. O Rio Grande do Sul também tem uma grande quantidade de casos, graças aos pesquisadores gaúchos aí. E também paranaenses, de Santa Catarina. Então, tem. Mas o que estoura, ganha é o... é Minas. Legal. Minas Gerais. Diretor, né? O Elieza Burquerque. Os MIBs existem? Existem e atuam até hoje, né? Atuam até hoje. Às vezes não vão aparecer aí de terninho e tal, mas se eles tiverem que vir e fazer uma proposta indecorosa ou fazer uma intimidação e o caso assim o requerer, eles vão fazer. Não tem intimidação. E tem uns que às vezes dão dinheiro. Eu tô procurando um desses aí pra me dar uma grana bem pesada. Entendeu? Que eu já faço museu logo. Entendeu? Eu já aposento a chuteira e... Mas até agora nenhum desses daí me procurou, não. Nenhuma proposta. Não, nenhuma proposta indecorosa. Fechou, diretora? Fechou. Gostou do papo? Muito. Aprendeu um pouco mais? Bastante, hein? Ô, Edson, você sabe assim o que eu acho legal e até dar os parabéns pra você e também pra os outros também brasileiros. Porque assim, diferente dessa questão, até que a gente comentou bem logo no começo, de ir lá pro meio do mato, e ficar falando lá com vozinha de... Como é que é o nome lá do... E.T. Bilu? É, mas a vozinha assim bem parecida com aqueles personagens que a gente via na televisão lá. Que ficava, ô, e lá, lá... Eu lembro o nome direito. Ah, o TeleTubbies. TeleTubbies. Até vem, hein? É, exatamente. Pegar e... Porque a gente vê aqui na revista que você trabalha, né? Que você é co-editor, né? Co-editor. Co-editor. Não tem aquela infantilização, né? Que a gente... Quando a gente é criança, né? Que a gente imagina um negócio verdinho, com anteninha e tal. E... 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 E dá os parabéns aí por toda essa transparência, entendeu? No seu trabalho, com fotos, com evidências. Tem até o canal lá, Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios. Você pode entrar lá. Lá, o Edson atua fortemente lá. Vídeos profissionais, bem feitos, bem elaborados. Pelo Edson, pelo filho. Como é o nome do seu filho? Fica com mais essa daqui. Legal. Essa daqui tem uma matéria de campo, né? Que a gente fez em luminárias. Inclusive, meu filho que tá aqui, o Arthur, ele chegou a fazer um documentário. Tá lá no nosso canal, Enigmas e Mistérios. Entra lá. E tá super legal esse documentário. Tem um documentário também do caso lá da explosão do OVNI de Ubatuba. Então, vale a pena conhecer esse material e esses casos. Esse fenômeno pode ser uma... Não. Isso aí são tudo fenômenos que eventualmente confundem as pessoas como sendo descovador, mas na verdade não são. São fenômenos naturais, que ocorrem de uma forma ou de outra, da natureza mesmo. Contra os ventos, alguma coisa assim, né? E que podem confundir as pessoas mais desavisadas. Você sabe que uma vez eu tava passando por uma área de serra e eu vi algo branco, como se fosse uma sacola, entendeu? Há aqueles sacos de adubos que são muito grandes, mas pra levantar um saco de adubo daquele, pra ele pegar vento pra subir, precisaria de... Eu não sei... Precisaria ter uma tempestade, praticamente. E não ventava muito. E era algo branco, assim, muito parecido com a sacola, mas era grande, entendeu? E o mais interessante é que sumiu. Não caiu, não avistei e caí. Não, só avistei que sumiu por trás das árvores. Eu tinha visão ainda, mas... Do campo. Mas sumiu, entendeu? Mas sumiu. Isso. Foi lá no meu estado, lá. Lá em Rondônia. Isso. Tava de moto, algo bem interessante. Essa matéria aí que é boa, aí, ó. Essa aqui, os mistérios... Os mistérios de luminárias. É uma cidade mineira que tem o nome atribuído ao fenômeno ufológico que acontece lá. Inclusive, a gente deve estar lá em agosto, dando uma palestra e voltando pra fazer novas pesquisas ufológicas lá na região. Da vez que a gente esteve lá, a gente conversou com muitos moradores que têm, assim, avistamentos de naves, de seres, de vários tipos. Então, é um negócio impressionante. Esses aqui são os moradores. Que ocorre. São os moradores que acontecem nessa cidade aí de luminárias, né? E luminárias, porque tem a serra de luminárias. As luminárias eram as luzinhas que aparecem na serra lá, que é os OVNIs. Os objetos voadores não identificados. Legal, Edson. Muito obrigado. Desculpa aí ter tomado tanto o seu tempo. Eu sei que você gosta de falar do assunto e eu gosto de ouvir e a gente vai longe aqui. Mas a gente volta. Então tá. A gente volta. Eu queria agradecer mais uma vez aí a você pela oportunidade de estar conversando com o pessoal e conte com a gente. Se souber alguma coisa, entre em contato, manda pra gente lá que a gente analisa, a gente dá uma verificada. Dá um parecer. Isso. Parabéns pelo brilhante trabalho aí e como eu disse, é algo sério, né? Tem que ser levado a sério. Não dá pra infantilizar, né? Tratar com essa infantilização que a gente vê nas redes sociais. A gente até usa às vezes alguns memezinhos, algumas coisas, mas são tudo coisa infantilizada. E aqui não. A gente vê que é sério o seu trabalho. Entendeu? E parabéns aí por essa seriedade. Obrigado. Valeu, Edson. Estivemos batendo um papo bem legal aqui com o Edson Boaventura, ufólogo. O papo hoje foi sobre ET, né, diretora? Isso. E pra pessoa que quer ver as nossas fotos, pra ele não virar um ET, pra não ser abduzido, abduzido, como é que faz? É bem fácil. Só arroba, aborda o podcast, Facebook e Instagram. Arroba? Aborda o podcast. Beleza, então. Até segunda, pessoal. Nós estaremos aí com a segunda, que é com o doutor Merson Knorr, né? Isso. Lá do Clube de Tiros. Aí o papo é sobre armas, é sobre tiro. E quem sabe você aprende, fica preparado, né? Se matricula lá no curso. Se baixar lá no curso, você pode atirar lá no Clube de Tiros. Se aparecer um ET por lá, você mata uns três e segura uns dois lá e chama o Edson lá. Brincadeira, pessoal. Beijo pra todo mundo. Até mais. Valeu.